saúde, a maioria aqui, eu acho que quase 95% aqui, sabe bem do que nós estamos falando, porque eu não sou da área da saúde, eu estou na área da saúde, mas eu sou da área da educação. Então, nós estamos justamente aqui para passar as informações para vocês, que vai dar um suporte para assegurar o processo de ensino e aprendizagem nesse momento dentro do hospital regional. Até porque o hospital regional é referência para a Covid-19, ou seja, nós ainda temos uma ala inteira só para a Covid. Por isso que, neste momento, nós tivemos que criar um protocolo, diminuir significativamente o quantitativo de vagas e dentro desses protocolos, junto com o Serviço de Controlo de Infecção Hospitalar e a diretoria, inclusive o nosso diretor de ensino e pesquisa é um médico, foi quem autorizou, mediante todo esse aparato que nós vivemos de diminuição do vírus, é que nós decidimos fazer essa retomada. O que isso significa? Eu sempre defino com a palavra esperança. Esperança da gente tomar a vida na sua integralidade. Mas, para que isso aconteça de uma forma que nós possamos desfrutar desse futuro, principalmente quem está iniciando, cada um de nós, cada um de nós tem que ter consciência, principalmente nas práticas, nos hábitos, criar o hábito de generação das mãos, que a enfermeira Andréia vai falar aqui, vai, na realidade, rememorar esses momentos, como fazer, você não esqueça de forma alguma. E, especialmente, no exercício, ter cuidado em utilizar a máscara. Às vezes, a gente pensa, tem gente que pensa que é Deus, que é, mas nós não somos. E tem jovens que faleceram, jovens que estão entubados, e nós temos que ter esse cuidado, porque eu sou jovem, eu posso fazer tudo. Não, você é jovem, às vezes, você pode manter um sintoma, e eu não falo, não só da Covid-19, né, que a gente tem essas várias variantes aí, é até redundante, né, várias variantes, essas demasiadas aí que tem, cada dia mais se adaptado, especialmente ao clima tropical, que é o nosso, né. E, só que dentro do hospital nós temos também as bactérias multiresistentes, né, Andréia? As superpoderosas. Uma KPC, é isso? Ó, já estou aprendendo, estou aprendendo, aprendo demais nessas integrações, e no dia a dia do meu trabalho, e monitorando, fazendo todo o monitoramento, né, dos estágios, tanto nos estágios curriculares, né, que nós tivemos que dar uma parada aí com duas vezes, suspensão. 50 residentes nus, professores, que a gente também faz esse monitoramento. 42, 43 residentes médicos de várias especialidades, são novas especialidades de residência. Então, não é só a graduação, é graduação, pós-graduação, visita técnica, formação complementar, pesquisas acadêmicas e científicas, eventos, que a gente está retomando nossos eventos. Então, aos poucos, a gente vai, né, retomando a nossa vida. Mas, nesse momento, eu realmente conto com vocês, para que vocês, nesse momento, prestem bem atenção nas informações, tirem as dúvidas. Às vezes, a gente pensa que é tão simples, ah, essa dúvida aqui, talvez, se eu for falar, né, as pessoas falam até rir, mas talvez a tua dúvida, a dúvida do outro, que também está com vergonha de perguntar. Então, esse é o momento de nós tirarmos as dúvidas. Então, eu quero dar as boas-vindas, eu, será que se lá já está, dá uma verificada, se todos já estão em sala, porque se tiver algum, é porque assim, o que nós combinamos? Nós temos aqui toda a equipe que veio do hospital, e essa equipe, a primeira que eu chamar, que é recepção e atendimento, que iniciar, ninguém mais entra. O protocolo é isso. Até em respeito dos que chegaram primeiro. Aí, para não ficar, também, a gente não ficar, né, tirando desmerecentes do que chegou primeiro. Por isso, eu pedi um tempinho para a reorganização. Quanto tempo mais? Fernando, quando? Toma o metro aí, do momento de novo. Então, é nesse sentido, gente, que realmente o hospital, e eu falo no hospital, fica muito, 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 a gente, nós estamos tão felizes, nós sentimos falta até dos trabalhos que vocês dão para a gente. Quando subiam, sem passar para a recepção principal. Com taxa vencido, estava terminando o grupo, o receptor, e a gente chegou atrás do receptor para fazer, para levar o grupo, para fazer a avaliação. Mas isso aqui agora não vai mais se repetir, né? Nós vamos reforçar as informações. Eu quero até falar que tem duas alunas, que foram minhas alunas aqui do curso de pedagogia, que vão estar estagiando conosco, né? Não só a saúde, mas a educação também. Carlene, Caidana. Eu não sei se tem alguém que foi um aluno na enfermagem, eu trabalhei dois anos aqui. Eu sei que eu fico muito feliz quando eu venho na Unama, né? E mais feliz ainda quando nós podemos contribuir com o bem maior, que eu acho que é a base de tudo, que é a educação. Eu acho que esse é o nosso legado. Tanto é que o hospital regional é certificado como hospital de ensino por dois ministérios. Ministério da Saúde e Ministério da Educação. E lá é a base para que a gente possa consolidar esse ensino, principalmente na região da zona e especialmente na região coraense. E nós sabemos as dificuldades que nós temos de acesso e agora a gente tem que dar barreiras. E com o ensino híbrido, que é a pandemia, ela vem, assim, trazer esse processo da forma que nós não ficamos tão prejudicados, a gente vem se acostumar a ter acesso ao conhecimento sem necessariamente sair de casa. O ruim daqui, dessa região, é porque a internet me serve forte. Não ajuda muito, a gente acaba com muita falta mesmo do ensino presencial. mas que vocês possam desfrutar nesse momento, nesses momentos que nós estamos vivendo e não pare a vida de vocês. A pandemia não é motivo para pararmos, é motivo para continuarmos, mas com muita cautela. Então, vamos lá, já passaram dois minutinhos. Nesse momento, eu vou convidar a Tainá. Tainá, ela é líder de atendimento. Ela vai estar relembrando de uma forma bem objetiva. Nós tentaremos sermos os mais objetivos possíveis do que, né, de como fazer quando eu tiver meu primeiro acesso ao hospital. Que roupa eu preciso estar usando? Como me comportar se eu esquecer o cachá? É nesse aspecto que a Tainá vai estar trazendo as informações. E se vocês tiverem dúvidas, nós estamos aqui para tentar essa análise. Boa tarde, pessoal. Estão acordados? Então, gente, para iniciar aqui o processo, né, de recordação de todos os processos, inicialmente, vêm representar a recepção e atendimento, que é o primeiro acesso de vocês lá ao hospital regional. Me chamam Tainá, como a Cláudia já falou. Sou responsável da equipe da recepção principal e também da segurança, tá? Então, eu venho relembrar vocês dos processos que envolvem recepção e segurança lá no hospital. A recepção e atendimento é composta por uma coordenadora, né, a Dayana Lins, e duas líderes de atendimento. Isso sou eu, mas eu tomo lá enviado. Então, o que a recepção faz, né, o que a recepção principal do hospital regional faz? Ela realiza todo o controle de acesso de todos os usuários que atendam o hospital. Seja ele visitante, seja ele acompanhante, seja ele colaborador, médico, e agora vocês, né, que vão ser estalizados. Então, vocês são classificados como um usuário, né, então, sendo usuário do hospital, vocês vão ter que seguir todas as normas que todos eles também seguem. Para quem ainda não, nunca foi no hospital, tem alguns aqui que já entraram no hospital regional, a gente tem um portão... ...por pedestres ou por veículos. Então, o primeiro acesso, como é que vocês devem fazer? Não devem subir direto à diretoria de ensino e pesquisa, por favor. Vocês primeiro têm que levar o seu documento com foto lá na recepção principal do hospital. Levando o seu documento na recepção principal, o recepcionista vai gerar uma etiqueta de identificação para vocês, e por meio dessa etiqueta vocês vão ser autorizados a subir à diretoria de ensino e pesquisa, que inclusive fica no primeiro andar do hospital. Então, para vocês conseguirem acessar o primeiro andar, vocês têm que ser autorizados pela recepção, senão o agente portaria, o vigilante vai barrar vocês porque vocês não estão identificados, tá? Como eu já falei, né, aquele portão que a gente chama de portão de uma entrada exclusiva. Temos o estacionamento, né, a questão de estrutura do hospital. Para quem tem veículos, carro, moto, e também de bicicleta, temos bicicletários. Só para dar uma ênfase de que o estacionamento é gratuito, não cobramos nenhum tipo de valor, e que também estamos, graças a Deus, em processo de instalação de câmeras ao redor do hospital para melhorar a segurança, né, dos veículos que ficam estacionados lá. E, claro, a gente dá uma ênfase com relação aos bens de vocês, né. Quando vocês forem estagiar, levem o mínimo de coisas possíveis, né, para evitar que aconteça alguma coisa ou que algo seja, né, furtado ou roubado. Porque estamos em um processo de instalação de câmeras, então a segurança ainda não é tão boa. Então, vocês são totalmente responsáveis por viver em materiais de vocês, e vocês levam ao hospital. Com relação ao acesso, né, o primeiro acesso, claro, como eu falei, vai ser uma recepção principal. Mas a partir do momento que vocês já têm o crachá de identificação, que inclusive a diretoria de ensino vai dar para vocês, a gente orienta que vocês entrem e pegam essa rampa, que está aparecendo no slide. Essa rampa a gente chama de rampa dos colaboradores. Qual pode ser a rampa no caso dos estagiários, né. Essa rampa, ela fica na lateral esquerda do hospital. Ela é usada justamente para diferenciar vocês dos outros usuários que é dentro do hospital regional. Tá. Entrando com essa rampa, o controle de acesso fica mais fácil para a gente, para a nossa equipe de segurança. Inclusive, nessa rampa, assim que vocês entram, eu já tenho um agente de portaria que fica bem na centrada e que ele fica controlando os usuários que entram. Vendo se está tudo certinho, se eles estão identificados. E quem não está identificado, ele aborda. Com relação à identificação de vocês, né, estagiários, a diretoria disse que a pesquisa vai entregar um crachá. Cada crachá vai dar uma coloração, uma fotinha de vocês e o nome de vocês. Por exemplo, preceptores é uma cozinha azul, pesquisadores na cinza, né, outras especialidades na laranja e assim por diante. Então, com relação ao esquecimento, pode ser que aconteça que vocês esqueçam o crachá de vocês. Ah, cheguei lá no hospital e eu não acho que vou crachá na minha bolsa e agora o que eu faço? Vocês têm que voltar novamente à recepção principal para pedir uma esquerda de identificação. justamente para não estar transitando dentro do hospital sem crachá, sem identificação. E após solicitar essa etiqueta na recepção, vá ao DEC para solicitar um novo crachá, porque vocês não podem transitar no hospital sem uma identificação. O que serão essas notificações? Como eu falei para vocês, os agentes de portaria que são da equipe de segurança, eles ficam no caso estratégico. Quando eles abordam, um usuário que não está identificado, ele realiza uma notificação. Então, ele vai estar anotando seu nome, se você é estagiário, se você é residente. E essa notificação vai ser enviada por mim, por e-mail, no caso, à diretoria de ensino. Essas notificações, antigamente, eram enviadas mensalmente, hoje em dia, é diariamente. Então, para que vocês não sejam penalizados, de alguma forma, digamos assim, eu sempre oriento vocês a usar a caixar, porque senão vocês serão notificados. Além do caixar, né, para a identificação de vocês, que é algo muito importante, nós temos algumas normas diferentes a bolsas e também investimentos. Com relação a bolsa, como eu falei, evitem levar muitos pertentes para o hospital, visto que é uma área espiritual. Mas, pelo fato de a gente ter poucos armários para uso compartilhado, justamente por isso, a gente orienta evitar trazer muitos pertentes. Visto que é de responsabilidade do estudante, a guarda e a vigilância desses pertentes. O vestimento, né, uma parte muito importante. Lá no hospital, a gente tem um padrão de vestimento, a gente orienta que o usuário, seja ele qual for o colaborador, aquele usuário ou paciente que vai realizar uma consulta em visão, que não tira de vestimentos com roupas muito transparentes, com muito decote, ou uma roupa muito curta, um shortinho. Por quê? Porque é padrão. Nós estamos em uma área hospitalar. Então, se esse usuário não se adequar a essas orientações, a gente vai estar disponibilizando para ele uma roupa que a gente chama de pato, uma roupinha verde, como vocês podem ver nessa foto. Inclusive, nessa foto são duas estagiárias, são duas estudantes que foram abordadas por estarem com roupas inadequadas e elas tiveram que a gente estar utilizando essa batinha na cor verde. Então, para vocês evitarem essa roupinha moda inverno, orienta vocês a estarem padrão, tá? Uma roupa não transparente, uma roupa não muito curta, nem com decote, mas tem como roupa padrão para o estagiário. Com relação ao calçado também, o Sérgio, a gente vai estar orientando qual o melhor calçado para você usar e com relação à roupa, todo mundo já sabe, né? A ciência comum. Então, falamos de identificação, de graxar, da vestimenta com relação às pertences de vocês, que é de tratar responsabilidade de vocês e, por último, e não menos importante, com relação à segurança. Lá no hospital, nós temos um código, esse código que é o QRU. O que que seria esse QRU, né? Em casos que aconteça e que nós esperamos que não aconteça, algum caso que possa agredir à segurança de vocês, infringir essa integridade física e moral, alguma briga, alguma discussão com o usuário, com o paciente, ou até mesmo entre colaboradores, nós temos esse código, esse código, ele, digamos, que chama a vigilância para dar o apoio para vocês. Cada setor lá no hospital tem um ramal, nesse ramal você pode estar ligando no número 815, ou, perdão, 814. 814. Olha aí, pegadinha. 814, gente, é o ramal do monitoramento, tá? Monitoramento onde ficam os vigilantes. Eles ficam monitorando por meio de câmeras do hospital. Nesse ramal, você liga, fala o código QRU e o setor que você está. Por exemplo, clínica oncológica, clínica médica, QRU, clínica médica. O que que o vigilante vai entender? que ele deve imediatamente sair do posto dele e ir ao setor que você falou no ramal. Para quê? Para dar aquele apoio, para dar aquela segurança e para evitar que coisas piores aconteçam. Inclusive, agressão física, né? Então, nós temos esse código para evitar que coisas ruins possam acontecer com nossos colaboradores. Então, com isso, a gente tem o apoio total da nossa vigilância lá no hospital. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Perguntas. São coisas bem básicas mesmo do padrão do hospital. E sejam muito bem-vindos. Espero que vocês façam o estágio e aprendam demais lá no hospital. Importante. Obrigada, Terná. Pode fazer palmas, gente, para a gente. Eu sou um cheiro de encontro. Vocês podem observar quando eu ouvido bem. Vocês podem observar que a gente às vezes fica ofegante porque a máscara ela realmente ela incomoda, né? A gente acaba ficando um pouco cansado. E assim, gente, só me lembrando o que ela falou, reforçando, o primeiro acesso de vocês. Para fazer o cadastramento, vocês têm que chamar um documento por foto. nós falamos isso em todas as integrações. Eu já escuto e minha equipe escuta de alunos que não ouviu essa informação. Em sua maioria, só não vai ouvir essa informação quem tiver neste momento, ao invés de prestar atenção, aqui no WhatsApp. E essa vai para as salas que eu dei uma voltinha lá na sala. Muita gente lá, tá? Professores e preceptores que estão aí monitorando no WhatsApp e na internet. Nesse momento, não é hora de estarem focados em informações nas mídias sociais. Aqui, eu não estou falando para vocês porque eu não vejo ninguém dispersado assim, mas, infelizmente, nós temos que estar chamando a atenção porque nós vamos comprar. se você, ah, mas eu não levei a minha identidade. Ah, mas tem a carteira de aplicação, um movimento por fora, a carteira de trabalho. Você tem a carteira de estudante, Tainá? A carteira de estudante? Perfeito. Então, tem desculpa, né? Quem tem a carteira de estudante? Excelente. Evitar levar material que seja de valor. Nós já tivemos vários grupos lá e não tem como a gente ser responsabilizado. Até porque vocês vão fazer o uso de armário compartilhado como foi bem colocado aqui por ela. Sem mais delongas, neste momento, eu convido a enfermeira com ele para se colocar ali. Ela vai estar trazendo algumas informações, inclusive, de outras dúvidas sobre sonologias e as vacinas. Ok? Então, nesse momento, vocês podem ficar bem atentos como vai ser o protocolo do hospital para receber estudantes e preceitores. Pessoal, boa tarde. Como a Tauja já colocou, sou do SESMIT, especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. E vou repassar para vocês algumas recomendações, algumas orientações que são muito importantes para a segurança de todos nós. Tá bom? Quem já ouviu falar de SESMIT, levanta a mão. poucos, né? A outra parte, não ouviu falar nada sobre técnico de segurança, sobre as atuações, em uma empresa, nada? Tá bom. Pode passar. grau de risco, tá bom? Então, o nosso dimensionamento hoje, ele é de acordo com o nosso grau de risco, tá? Primeiro, o que que é isso? Grau de risco, a primeira coisa que você, aluno, tem que saber se você está indo para um ambiente hospitalar. Se eu estou indo para um ambiente hospitalar, eu tenho todos os riscos lá presentes. é por isso que tem aquele númerozinho lá, grau de risco 3. Para quem não sabe, a classificação de grau de risco, ela vai até o número 4, o máximo. Então, se eu estou no número 3, eu tenho um grau de risco muito elevado dentro da inscrição. Certo? Então, eu vou encontrar dentro do hospital regional o risco físico, o risco químico, o risco biológico. predominantemente o risco biológico, tá? Covid, risco biológico, certo? Varicela, tuberculose, risco biológico. São doenças e desinfetos contagiosos, né? Além desses 3 riscos que são os reconhecidos lá pelo Ministério, a gente tem os riscos que a gente chama de riscos complementares, que é o risco ergonômico e o risco de acidente. E hoje, nós temos mais de 1.400 funcionários da Pró Saúde, diretos da Pró Saúde. Além dos nossos funcionários, nós temos médicos, residentes, médicos terceiros, nós temos terceirizados, temos todo o alunar, pacientes e acompanhados. Pensem só no volume de pessoas que passam dentro da instituição, né? E nós temos duas equipes no SESMT, sendo que uma trabalha a partir da segurança e outra trabalha a partir da medicina. Na medicina do trabalho, nós temos uma médica, a doutora Marília, eu que sou enfermeira, a Samila, que está ali comigo, né? Que é técnica de enfermagem do trabalho, um engenheiro do trabalho, o Eduardo, e quatro técnicos de segurança do trabalho. E nós somos responsáveis, né? Em promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Só que quando a gente olha em dimensionamento, em equipe, quem é o principal ator da segurança de vocês? Quem é? Vocês mesmos. Porque o SESMT, ele não tem pernas para acompanhar todas as atividades que estão sendo realizadas dentro do hospital para ver se o colaborador ou se o aluno, se o residente está utilizando o EPI correto, se ele está obedecendo a sinalização, né? Então, o principal protagonista desse processo de saúde e segurança sou eu. Certo? Só que nós vamos avaliar esses riscos ambientais, as condições de trabalho e propor as soluções preventivas e corretivas conforme a legislação. Se a gente vai dizer, olha, para essa atividade que você vai lá, aluno, trabalhar lá na UTI NEL, que nesse momento vocês não vão acessar, né? Para os leis, as áreas de isolamento? Não. Naquela UTI lá eu tenho uma bactéria multiresistente e depois eu preciso fazer uma desinfecção com um produto químico. Então, você tem que usar uma máscara de carboidrato. Somos nós quem definimos qual é o equipamento. Mas é você quem vai utilizar o equipamento que tem que utilizar de forma correta para proteger a sua saúde de uma possível intoxicação. Certo? Então, o SESMIT, ele tem esse papel de avaliar os riscos e propor as soluções, né? Qual é o EPI que eu vou utilizar? De que maneira que eu vou utilizar? Qual é o tempo que eu posso utilizar esse equipamento de proteção individual? Pode passar aqui. Então, aqui a gente tem algumas das nossas atribuições. E outra coisa, se o SESMIT, ele é, sabe, por fiscalizar, por observar e avaliar todas essas condições, nós somos cobrados. Então, nós vamos cobrar também. E aqui a gente tem algumas legislações que nós temos que cumprir. Hoje, no Hospital Regional, nós somos obrigados a trabalhar com 18 normas regulamentadoras. Então, aqui a gente só tem alguns exemplos do que a gente tem que cumprir. E a R32 que traz todas as medidas de proteção e saúde na segurança dos funcionários na execução daquelas atividades ou de outras pessoas que estejam aí desenvolvendo uma atividade. Aí, a R32 que trata sobre as atividades e operações de saúde. Dentro do hospital eu tenho áreas que eu tenho grau de risco máximo. Por exemplo, isolamento. Grau de risco máximo. Lá onde eu estou com o pessoal que está na radiação, trabalhando com radiações realizantes, grau de risco máximo. Então, somos nós quem definimos após a avaliação quais são essas áreas que apresentam risco máximo. A NR4 que fala sobre o CERGENT, sobre o nosso dimensionamento, quais as nossas atividades, o que nós devemos atuar. A NR6 que trata dos equipamentos de proteção individual. Equipamento de proteção individual ele é de uso obrigatório. para quem sabe, para quem não conhece, desculpa, a NR6 ela trata dentro do âmbito trabalhista da colocação desse equipamento, da utilização de forma correta, da preservação dele. Caso eu não utilize, a empresa ela pode fazer esse elemento do meu contato de trabalho por justa causa. Certo? E o equipamento de proteção individual ele é individual. eu não posso compartilhar IPI. Enfermeira, mas é o óculos só que eu vou emprestar para cá. Posso? Não posso. O óculos é individual. A máscara de uso individual eu tenho que utilizar ela de forma correta, então eu não posso compartilhar equipamento de proteção. Enfermeira, minha máscara danificou, você faz a substituição por uma outra máscara. sendo que você tem que utilizar esse equipamento se ele tiver condições de uso e realmente fazer a proteção. O programa de controle de saúde ocupacional é nesse documento que a gente encontra sobre as vacinas e a sorologia que o aluno também tem que apresentar para poder fazer a prática de estágio dele. E a NR9 trata dos riscos ambientais. É nesse documento que eu tenho toda a descrição dos riscos e das atividades que eu executo e quais são as disposições que eu tenho. Ah, um agente biológico, um agente físico, um agente químico, não é um agente ergonômico. Então, qual que é o agente que eu tenho dentro da instituição? Pode passar. Com relação às nossas medidas de prevenção, quando a gente fala de acidentes com materiais pétorotortantes e exposição a material biológico. A gente tem acidentes com pétorotortantes, temos. Infelizmente, ainda é uma realidade, tá? Então, o que a gente vai fazer para prevenir esses acidentes para que eles não aconteçam? Eu vou adotar a precaução padrão, são medidas de precaução que devem ser adotadas para a assistência a todos os pacientes, independentemente do seu diagnóstico. as precauções, vocês vão conhecê-las de forma detalhada, de contato, de gotícula, de aerossóis, quando a enfermeira Andréa tem que fazer a abordagem das precauções. Mas, para a prevenção dos acidentes, eu tenho que utilizar ela para todos os meus pacientes. Nós tivemos, inclusive, uma situação com uma colaboradora nossa que ela foi auxiliar um paciente sem luva e, infelizmente, ela fez o toque na peça que ele estava apresentando e ela já fez uma lesão nas mãos. Nós, as partes não foram chamadas para saber por que ela não estava de luva. Se eu vou fazer o toque ao paciente, eu sei que ele tem uma ferida operatória e tem um risco de contato com secreção, eu tenho que estar de luva. Então, eu tenho que fazer a utilização desse equipamento, a higienização das mãos também é uma medida de prevenção e a utilização de CPIs. São as luvas, os apertagens, as máscaras, os gumes e o óculos de proteção. Quando a gente fala de acidente com material biológico ou exposição a materiais biológicos, vocês, quando estiverem na parte que você está inserido, eu estou lá com a minha preceptora, a gente vai leito a leito e ela vai me explicar qual que é a situação do paciente, porque futuramente vocês vão fazer troca de plantão, seja fisioterapia, seja a enfermagem, vai fazer isso. Então, observem o paciente. Será que eu, que ver a leito desse paciente fazendo a troca de plantão com o meu colega, esse paciente não pode, possível, não pode vir secreção dos olhos que já aconteceu. Nós tínhamos duas pessoas beira a leito fazendo troca de plantão e paciente possível, secreção óptica nos olhos. Então, eu tenho que observar esse cenário também. Que riscos que eu vou estar exposto aqui quando eu fizer essa troca? Será que eu tenho que estar lá na beira do leito realmente? Ou eu posso estar um pouco mais recuada desse paciente? Vou trabalhar de plantão o paciente estar lá no instalamento? o que eu tenho que me paramentar para entrar nesse isolamento? Cuidados com pétulo importantes. Acidentes com pétulo são acidentes graves. Ele é colocado pelo Ministério da Saúde como uma urgência médica, então a gente tem que ter máxima atenção também em todos os nossos procedimentos. Na punção, no momento do curativo, no momento que eu estou auxiliando a fazer uma manobra com o paciente, então eu tenho que ter máxima atenção. Eu devo estar devidamente paralitada com todos os EPIs de acordo com o risco, tá? Então vocês vão observar lá qual é o equipamento que você tem que utilizar, se é uma máscara N95, se é uma máscara de carvão ativado, se é só uma máscara cirúrgica, se é um pacote com uma gramatura maior ou menor, então todas essas orientações o preceptor ele vai estar ali fazendo para vocês, tá? É proibido fazer o reencape da desconexão de agulha manualmente, eu vou descartar sempre o conjunto agulha e seringa e ter cuidado com as lâminas de bisturi, tá? Desde segunda-feira, venho colocando o mesmo exemplo para os alunos, nós tivemos dois acidentes no hospital com lâminas de bisturi, tá? um com afastamento superior a dois anos porque eu tive lesão em nervo mediano, tá? Então é um acidente grave e eu tive um ou outro acidente impune que graças a Deus não gerou um afastamento acho que em torno de 15 dias. Mas a lâminas de bisturi ela gera acidentes graves, tá? Imagina só uma lâminas de bisturi atingir o mediano, né? Meus dois dedinhos aqui, tchau. Se seccionar perdeu o movimento. Então é um acidente gravíssimo com lâminas de bisturi, tá bom? Pode passar. A IR-32 aqui a gente coloca ela também com algumas orientações que devem ser seguidas. Vocês vão encontrar dentro do hospital regional em todas as áreas que vocês podem manusear perto ou importante as caixas coletoras elas estão devidamente montadas e identificadas ficam em suporte. Então você vai descartar o material perto ou importante conjunto a glicerina na posição correta e terminando de manusear esse material tenta desprezar o mais rápido possível para não gerar nenhum tipo de acidente. Nem com você nem com um colega para a gente não ter aquele corre-corre pós-acidente. Próximo. É proibido dentro do hospital eu utilizar as pias de forma indevida. Eu vou utilizar as pias de acordo com o objetivo delas. As pias do centro cirúrgico higienização e escovação das mãos eu vou higienizar e escovar as mãos. Pias lá do CME nas curvas higienização de materiais eu também vou fazer higienização de materiais. Então eu não vou descartar nessas pias pedaços de compressa de algodão de espaladar não vou permitir cair agulhas a manutenção ela é chamada às vezes para desentupir e encontra agulhas dentro da matéria do tubular no momento que ele está fazendo o desentupimento. Isso está certo? Não, isso está errado. A nossa equipe de manutenção ela não está lá para tirar a agulha da tubulação. Certo? É proibido o ato de fumar o uso de adornos o que são esses adornos? Cera, cordão gargantilha, anel então você não pode fazer a utilização desses materiais dentro da instituição. Manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho quem utiliza a lente corretiva não é aquela para fins estéticos na corretiva você vai manusear em casa com as mãos diretamente higienizadas tanto para colocar quanto para retirar. Mas dentro do ambiente hospitalar não façam isso. Lembrem que Santarém não tem um centro de oftalmologia não consigo fazer um transplante aqui, né? Então se eu fizer uma contaminação de olhos problemas consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho e a guarda de alimentos se não gastam destinados para este fim. Então vocês vão observar quem nunca acessou o hospital e quem já acessou nós temos copa dentro da instituição e nós temos refeitório. além desses dois espaços a gente tem uma maloca lá fora na área externa onde as pessoas podem utilizar aquele espaço para fazer uma alimentação no final do estágio, né? Desde que conversado com a diretoria de ensino e pesquisa e autorizado. inclusive durante o próprio estágio o preceptor vocês vão passar de quatro quatro horas e meia e tem muito tempo às vezes sem se alimentar em conversa com o preceptor expor de permissão e levar vocês para a cor ou para o outro local para se alimentar e lanchar, né? Então isso vai todo mês a gente conversa porque não pode fazer festinha nos setores ao termo do estágio Ah, mas muitas vezes a gente quer terminar o grupo terminando Então assim é bem complicado principalmente nesse momento que é um momento que a gente tem que ter muitas prevalções inclusive aproveitando o incêndio, né? Já que não pode fazer as festinhas mas também não pode tirar selfie não pode tirar foto não pode gravar vídeo não pode muita coisa Com relação ao NR32 o último tópico aqui que a gente coloca sobre as proibições ao uso de calçados abertos e os calçados resaltos O calçado ele tem que ser um calçado fechado que proteja integralmente os pés, tá? proteja mais calcânio doce e que tem que ser um calçado impermeável, tá? Aqui a gente tem alguns modelos que a gente coloca Nós não fazemos nenhum tipo de sugestão sobre marca nem modelo O que a gente coloca é aquele que tem que ser baixo que te dê estabilidade e que proteja os pés Tá? Com relação aos calçados procure um calçado que dê estabilidade pra você Você vai estar na prática de estágio vai estar prestando assistência ao paciente prestando atenção no que o preceptor tá passando e aí você precisa realmente de um calçado que te dê estabilidade O piso no hospital regional ele é um piso tratado e encerado então ele é um piso liso Então pode acontecer quedas? Pode Nós já tivemos quedas dentro da instituição já tivemos queda com fratura de dele já tivemos queda com fratura de hipóxi tá? Esse último da fratura de hipóxi o calçado era inadequado era um calçado escorregadio na parte de baixo ele não tinha travas então claro a pessoa passou direto e vai cair tá? Dependendo da queda essa de fratura foram 15 dias de afastamento tivemos uma queda recente com 4 dias de afastamento que inclusive a gente ainda está acompanhando a situação pra ver uma possível lesão então usar um calçado que te dê segurança e te dê estabilidade Eu gostaria só de fazer uma ressalva nesse ponto porque assim a gente não exige até a última décima antes de suspender os estágios o padrão nós estávamos exigindo por conta de algumas situações que aconteceram que todos os estudantes estivessem trajando roupa branca e sapato branco nem tanto após análise junto ao SCIH o serviço de controle de proteção hospitalar nós vamos deixar isso essa particularidade com a instituição de ensino no entanto nós não vamos admitir calçados na cor neon aquelas cores assim porque estavam indo roupas que você vai como se fosse para a balada com uma calça rasgada então ele está esse tipo de roupa no entanto o jaleco eu acho que a Tainá falou mas eu vou repostar é jaleco na cor branca tá todos jaleco na cor branca nada de rosinha nada de azul bebê azul escuro vai junto do bordado preto que nós já tivemos né aquele rosa pink cheguei é na cor branca tá então a gente procura ajudar vocês mas vocês possam talvez estar contribuindo conosco certo pessoal com relação aos adornos ali tem alguns modelos né que a gente coloca as meninas que são casadas as meninas que são casados há umas duas semanas mais ou menos eu desculpei um rapaz e diz assim mas se eu sair de casa briga assim aliança negocie lá com a sua esposa você vai com o tanto de estágio com o seu esposo tá mas dentro do hospital você não pode lembre-se que lá é um ambiente hospitalar com o risco sim de levar uma bactéria pra casa ou até mesmo me contaminar certo pode passar bom se é uma normativa eu tenho que seguir essa normativa certo vocês vão chegar lá sem adorno todo mundo com o sapato baixo certo pra entrar vai entrar vacinado mas caso eu descumpra essas normativas da IR32 aí a gente tem algumas penalidades né a gente trabalha sempre de forma orientativa educativa mas o descumprimento ele vai gerar uma notificação que a gente vai encaminhar pra coadiléia que pode ser observado tanto pelo SESMIT quanto pela CIPO ou até mesmo pela CCIH se de repente obter o descumprimento também de alguma nova vez e aí a gente faz essa notificação e a gente encaminha pra diretoria de ensino e pesquisa e a Cláudia ela vai fazer essa tratativa junto com a IES né referente ao descumprimento dessas normas só que isso é gerado uma notificação no sistema em que a diretoria de ensino tem que responder e se ela vai responder a instituição também responde pra ela dentro dessa conversa nós já tivemos nós já tivemos uma situação com aluno dentro da instituição aluno em cima de um carro em plataforma né ele vinha belíssimo no corredor conta essa história pode contar pode contar essa questão é boa te conta uma de manhã assim mais ou menos umas 10 horas da manhã eu tava fazendo a visitando os setores olhando isso no sábado né e aí o preceptor não estava nesse momento mas estava também acompanhando mas o aluno tinha que buscar alguma coisa na nossa parte de suprimentos só que quando ele foi buscar ele pegou uma carona em cima de um carro em plataforma vocês sabem o que é o carro em plataforma aquele carro que faz a distribuição de todos os materiais dentro do hospital né e aí o aluno vinha belíssimo lá em cima mas se ele cai e dali ele faz uma fratura. O que é a responsabilidade? E o pior de tudo, o nosso colaborador é empurrado, né? Também, ainda teve esse outro lado, né? Então, ele vinha puxando e a aluna pega. O aluno belíssimo lá em cima, em cima do carro da plataforma. Situações ilusitadas, pessoal. Mas acontece. Mas aí nós tratamos a situação enquanto Sérgio e Tia, enquanto diretoria de ensino e pesquisa e diretoria, porque a gente tem que realmente tratar a situação, né? Pra que não volte a acontecer novamente. Porque se a gente tem uma queda de lá, pode fazer uma fratura de braço, uma fratura de perna, ou fazer uma lesão em joelho, que é uma lesão gravíssima. Então, a gente teria vários deslapramentos negativos nessa situação. Não vamos fazer isso, né? É. Consequência disso. Perdemos o tempo de estágio ao sábado. Toda ação, gente, infelizmente, ela tem uma reação que pode ser positiva ou pode ser negativa, não é isso? Pode ver. Certo? Então, no sábado não pode. Podemos passar. Vacina. Já ouvi falar de vacina hoje, gente? Já? Todo dia, né? Jornal de manhã fala de vacina, jornal do meio-dia, jornal da noite. E aí, se tem o CNN, também entra vacina. Tem o ranking de vacina. Então, dentro do hospital regional, também não é diferente. Nós, Sérgio, estamos trabalhando todos os dias. Muito antes da pandemia, a gente já tinha um programa de imunização em que nós cobravamos muito. E hoje, a gente está com a cobrança redobrada sobre a atualização do status vacinal dos nossos colaboradores, dos nossos médicos, residentes, todas as pessoas que acessam um hospital, tá? Então, a vacina, ela é a melhor prática de proteção à saúde. E hoje, não é só para trabalhador. Hoje, se a gente quiser ver esse vírus, a gente tem que ter, sim, essa imunidade, tá? Contra os agentes infecciosos de doenças evitáveis por intermédio da vacina. E, para isso, é importante eu ter o meu cartão vacinal atualizado. Então, nós temos aqui as vacinas que são obrigatórias para o colaborador, para o residente, para o médico, para o aluno, para todas as pessoas que vão estar dentro do hospital regional. Vacina antitetânica, que protege contra a difteria e tétano, ela tem validade de 10 anos. Se você tomou em janeiro, fevereiro ou março de 2011, 2021, ela está vencida. Ela está desatualizada. Você precisa fazer uma nova dose de reforço, tá? A vacina da hepatite B, são 3 doses no cartão, que eu tenho que comprovar. Faço uma com 0 dias, com 30 dias e 180 dias após a primeira. Terminada a terceira dose, eu aguardo 30 dias e faço a cirurgia anti-HPS. Para eu verificar se eu tenho resposta imune contra a hepatite. Atenção pessoal que chega lá e diz assim, eu quero fazer uma cirurgia da hepatite. Sabe o que eles vão colher? HBS e AG. Eu vou lá para fazer anti-HBS para ver proteção imune. Eu não quero saber quem tem a hepatite. É diferente. Quem fizer HBS e AG e chega lá e apresentar para a gente, a gente coloca um ponto de interrogação e devolve. Perdeu dinheiro. Porque aí vai ter que fazer um anti-HBS. Então, eu não vou fazer HBS e AG, vou fazer anti-HBS para verificar se eu tenho resposta imunológica contra a hepatite B. A vacina triplice viral são duas doses, protege contra o sarampo, a cachorro e a rubéola. Trabalhadores da saúde, duas doses no cartão vacinal. Vacina da febre amarela, quem tem a... Não é o nosso caso, mas quem tem até 5 anos são duas doses. Quem passou de 5 anos, dose imunica e é uma dose para a vida turma, certo? A vacina H1N1 é dose anual. Então, todos os anos eu faço a vacinação contra a gripe, contra a influência e é essa que eu tenho que apresentar no meu cartão vacinal atualizado. A vacina da influência ainda está disponível até hoje na Assembleia de Saúde. E a vacina contra o COVID, que são duas doses ou dose imunica, dependendo do fabricante. E aí eu tenho outros intervalos que vão de 14 a 28, de 30 a 90. Nós, hospital regional, para a AstraZeneca, nós estamos adotando o protocolo de 30 dias. Zero dia, 30 dias com a vacina da AstraZeneca. Quando nós estávamos com a Coronavac, a gente estava utilizando o 21º dia, para a segunda dose. Alunos, só vai entrar aluno com as duas doses da vacina, comprovada no cartão vacinal. E, quatro dias após a segunda dose, você pode ir para o seu campo, para a sua prática de estágio. Se eu não estiver dentro deste perfil, eu não posso ir cumprir a minha prática de estágio no hospital. Por uma medida de segurança e de cautela mesmo, referente dentro desse cenário que está se apresentando hoje. Certo? Nós temos uma sala de imunização, nosso programa de imunização, ela funciona dia de 13 e quinta-feira, de manhã de 8 às 9, à tarde de 14 às 15 horas. Essa sala de vacina, ela é voltada para atender o nosso colaborador, nossos residentes que estão lá, E, terceiros, no caso de alunos, no caso das IES, o que acontece? Se a gente tiver falta de alguma vacina, de algum imuno biológico na rede pública, na atenção básica, e se nós dispormos dessa vacina no hospital regional, a gente pode abrir uma exceção e fazer a vacinação. Só que isso, existe toda uma articulação junto com a diretoria de ICB-Pesquisa, que é realizada de coordenação para coordenação. Coordenação da IES, do curso, entre em contato com o Claudio Léa, e que vai verificar a disponibilidade dessa vacina ou não. Então, qual que é a nossa recomendação para vocês hoje? Já sabem quais são as vacinas que vocês devem apresentar, procurem a unidade de saúde, façam a atualização. Porque, como vocês viram, a gente tem vacinas que têm intervalos, que são um pouco maiores. Então, eu já faço a atualização desse cartão, e aí, quando eu compro a minha prática de estágio, o meu cartão vacinal já está com o maior número de dâncias possíveis atualizado. Próximo. Acidente de trabalho. Os acidentes de trabalho... Eu tenho uma pergunta para você, que eu deixo você passar, que eu acho que é uma dúvida de muitos. É uma pergunta que eu tenho feito, geralmente, nas demais integrações. Qual a claridade da sorologia de NBS? Desde quando a diretoria, assim, para deixar em paro, pode me encerrar. Eu já tenho a cirurgia. Eu tenho que fazer de novo? Qual a claridade que a gente vai ter como poste para ser apresentado à diretoria de ensino, sem do que tenha a soroconversão? Com relação ao resultado, a titulagem de anti-HBS, quem apresenta o resultado abaixo de 10, ele tem uma resposta negativa, não reagente. Quem tem uma titulagem acima de 10, eu tenho uma soboconversão positiva, eu tenho resposta imune. Eu fiz a minha sorologia lá em 2018, 2019, eu tinha uma titulagem de 750, 850, mil. Então, você não precisa repetir hoje, em 2021, essa sorologia. Você pode levar a ela. Agora, caso eu fiz as três doses da vacina e terminei, fiz a sorologia, e essa sorologia, ela deu negativa, deu não reagente, tá? Então, o que eu vou fazer? Dependendo da recomendação, você pode fazer uma dose dobrada. Algumas pessoas, alguns médicos recomendam, né? Nós, lá no hospital, a gente, o papel que a gente entrega na diretoria para entregar ao aluno, quando o anti-HBS é insuficiente, é que ele refaça um esquema vacinal. Terminado aquele esquema vacinal, ele vai repetir a sorologia. Caso ela dê não reagente, essa pessoa, esse aluno, ele não tem soroconversão para proteção contra a hepatite B, tá? E caso aconteça um acidente com material biológico, com disposição, material biológico, e por infelicidade o paciente por fonte positiva, o próprio acolhimento, ele já tem que fazer a solicitação de imunoglobulina. Durante esse período que eu estou no hospital, eu nunca vi uma situação dessa, espero não ver, né? Seria muita falta de sorte, porque uma pessoa que não tem proteção contra a hepatite e ainda se acidentar com uma pessoa que seja reagente, né? Já tem cinco anos na instituição e nunca vi, espero não ver, tá? Então, quem fez 2018, já tem uma titulagem, a partir de 2018 para cá, já tem uma titulagem boa, precisa repetir essa apologia boa. Pode levar na diretoria de ensino que a gente faz a validação no resultado do exame. A única sorologia que vai ser realizada pelo aluno é a sorologia anti-HPS. Nós já recebemos, né, às vezes o aluno está lá no Facebook, ou lá no WhatsApp, é sorologias para hepatite B, hepatite C. A gente não pede essas sorologias. A gente só pede a sorologia anti-HPS, que é para verificar a proteção contra a hepatite B. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Ok. Acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele acontece, infelizmente, ainda é uma realidade, tá? A gente trabalha para que esse número, ele baixe a cada mês, mas, infelizmente, a gente ainda tem registro de acidente de trabalho. Então, são lesões corporais, são perturbação funcional, que pode causar a perda ou redução da capacidade de trabalho de forma temporária e permanente. E em situações mais trágicas, até a morte, né? Então, como eu coloquei para vocês, uma queda dentro da instituição, que gera uma fratura, eu já tenha uma perda de capacidade para o trabalho. Já vão ser retiradas do mercado de trabalho por um determinado período. E algumas, infelizmente, ela pode tirar definitivamente do mercado de trabalho, dependendo da situação. Se eu tiver uma lesão de, vamos supor, uma maneira de bisturi com um nervo mediano, seccionar, será que eu consigo ainda readaptar essa pessoa? Dificilmente. Porque o que a gente vai fazer a aspiração, a gente vai precisar virar o paciente, mas aí eu já perdi, já tive perda de força. Então, a gente trabalha para que eles não aconteçam. Mas, caso aconteça o acidente de trabalho, o colaborador, o aluno, ele vai seguir o mesmo fluxo do nosso colaborador. Ah, eu caí, escorreguei, fiz uma lesão, né? E aí, o que eu vou fazer? Cuidados imediatos, eu vou lavar aquele local com água e sabão, se for pele íntegra, se for óreos ou mucosas, eu vou lavar com solução fisiológica. Vou comunicar o meu preceptor, eu vou para o acolhimento. No acolhimento, eu não sou agônomo, eu sou paciente. Certo? Então, eu vou entrar no fluxo de atendimento do acolhimento. Vou passar com o enfermeiro, vai fazer a triagem, vou passar com o médico, vou iniciar a assistência médica daquele acidente. Vou comunicar, logo depois finalizar todos os atendimentos no acolhimento, a diretoria de ensino e pesquisa, que ela também tem que comunicar a IES, tá? E aí, na segmento desse atendimento. A gente tem que encaminhar para a IES. Certo. Aí, a cópia fica lá com a claudiléia, tá? No caso de acidente com material biológico, espaços iniciais são similares, tá? Como que vou fazer os cuidados imediatos daquele local afetado com secreção, com inscrição, com sangue, não sei. Ou, então, até xixi na presença de sangue é material biológico. Então, vou fazer os cuidados imediatos no local, vou comunicar o meu preceptor e vou para o acolhimento também, tá? No acolhimento, eu tenho que ser muito objetivo na minha fala, muito direto, o que que aconteceu. Porque, de acordo com o que você vai falando, é que o médico, o enfermeiro, vai fazendo a avaliação de risco. Ah, era urina? Sim, urina na presença de sangue. O paciente é um paciente lá da hemodiálise ou lá da clínica cirúrgica, não sei. Então, você já vai falando que, se é paciente, se está na clínica cirúrgica, é paciente de fonte conhecido, então, a gente vai ser um hospital exame dele. De acordo com o que você vai trazendo de informação, o médico, ele vai traçar as condutas necessárias para esse acidente. Sendo paciente de fonte conhecida, vai se fazer serologias tanto no acidentado quanto no paciente de fonte, tá? O que é importante a gente deixar bem claro que se no dia daquele acidente alguma das sorologias ou dos testes já der reagente, já der positivo, essa infecção não é daquele acidente, é uma infecção tardia. Então, eu já não encaminho mais para fazer quimio-proflaxia, eu já encaminho para fazer tratamento. Certo? Isso se deve às nossas características hoje epidemiológicas. Nós tivemos assuntos recentemente de sífilis, hoje na região sul e sudeste tem registro de neurocífilis também, tá? E hoje a gente já tem para mais de meio milhão de pessoas que já convivem com o vírus do HIV, tá? Então, se já deu os sorologias que a gente não vai ser um acidente que aconteceu naquele dia. Então, se houver situação em que o médico passa a indicação de quimio-proflaxia diante desses resultados, a medicação vai ser recebida no hospital regional somente para as doses iniciais. O meu acidente foi hoje, sexta-feira, vou receber para sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, eu vou lá no CTA retirar o restante da medicação. Em fevereiro é por que que o hospital regional ele não entrega logo toda a medicação para a gente, né? Os 28. Porque nós não somos uma unidade de dispensação de antirretroviral. Nós temos a medicação lá para a gente atender a normativa do Ministério que eu tenho que começar a medicação em até duas horas após o acidente. Mas a dispensação e o controle é pelo CTA. Então, você vai retirar o restante da medicação e quem for, quem houver necessidade de retirar, junto ao CTA e iniciar o segmento no CTA. Só que antes de você ir para o CTA, você terminou o atendimento no acolhimento, senão que você vai ter que comparecer lá na CCIH para fazer a notificação na ficha do SINOM. São elas quem fazem essa notificação lá, o núcleo, e informam a vigilância epidemiológica municipal. Essa informação ela vai para o sistema e esse sistema ele só vai ser fechado quando a unidade em que você está fazendo o segmento finalizar o atendimento. Ela vai informar e vai dizer lá no último campino alta sem soroconversão ou alta com soroconversão, né? A gente espera que seja sem soroconversão, tá bom? Pode passar. Como a gente está falando de acidente com material biológico, onde eu tenho um paciente ponte, onde eu vou fazer rastreamento de doenças infectocontagiosas, eu não posso fazer esse rastreamento sem ter consentimento do paciente. Então, a gente aplica o termo de compromisso livre de parecido, ele vai autorizar ou não, ele pode se recusar, tá? Recusa a realização dos exames laboratoriais estabelecidos no manual de segurança tais como HLV, hepatite B e hepatite C, tá? Então, caso haja uma recusa, considera para fins de tratamento como fonte positiva, mas eu não posso afirmar que é um paciente de fonte positiva, tá? Somente para tratamento, para conduto, considera-se, tá? Caso ele autorize, faz-se a verificação se os resultados já apresentaram sem reagente, o médico já vai fazer a conduta de acordo com o resultado dos exames, desde que o acidentado seja negativo, tá? Se for positivo, encaminha para tratamento direto. Caso eu tenha pessoas que se recusem a fazer rastreamento, status ológico, verificação, recebimento de quimio-profilaxia, pode haver essa recusa? Pode, mas aí tem que assinar o termo de recusa, tanto o para receber quimio-profilaxia como para investigar, eles são muito parecidos, mas não dá para a gente colocar tudo, porque senão fica muito longa a apresentação. Aí a pessoa assina, ou se ela não quiser assinar, assinam dois testemunhos, comprovando que aquela pessoa vai se recusando a fazer os exames, a receber a quimio-profilaxia. Sendo que eu, profissional do SESMIT, eu tenho que orientar, eu tenho que informar aquele acidentado que se houver uma soroconversão futuramente de um hepatite B, de um hepatite C, não tem como se fazer o nexo com o acidente. Pela feita que ele recusa, as consequências são responsabilidade de ele. Tá bom? Próximo. Alguma dúvida? Pessoal, sejam bem-vindos lá no hospital, tá? Qualquer dúvida, a gente fica à disposição para responder. Muito obrigada, Jorelbi. Tenho certeza que vocês não têm nenhuma dúvida, entenderam direitinho, anotaram aí quais são as vacinas, qual o tipo de psicologia. Então, está tudo certo, né? Só uma informação que dão. Não, você não vai ficar impedida de ir para o estágio. Só vai haver o impedimento se for a do Covid. Mas aí você já inicia o esquema com duas doses das vacinas e começa a fazer a atualização desse cartão mais largo do possível. Se já tiver, é importante que faça logo a sorologia do anti-HBS. Porque se você der positiva reagente, aí você já elimina três doses da vacina do hepatite e já pode priorizar a dívida antitetânica, já que eu vou manusear com equipamentos. E posso também fazer a triplice viral por causa de caramba, cachorro, rupelo, entendeu? A influência também é para repetir. Tá? Se não tiver influência... É, mas aí também pode fazer... Se ela retirar a hepatite, aí ela pode fazer as outras. As outras. Certo? Certo. Obrigada. Não, o que fez... Se já deu reagente, ele pode levar uma cópia dessa, desse resultado da sorologia apresentada à diretoria de ensino, né? Se já for positiva, tá? Se não funcionou, ele tem que fazer... O esquema vacinal e aí repete a sorologia 30 dias após terminar a segunda, a terceira dose, tá? Só reforçando as orientações referentes ao período que a gente está, nós hoje, a gente está regional, temos um protocolo que quem apresenta qualquer tipo de sinal ou sintoma referente à síndrome gripal comunica o gestor e nem vai para o trabalho. O aluno é do mesmo jeito, tá? Ah, tô com tosse, tô com tibifélico, tô com a garganta inflamada, liga para o seu preceptor e informe e nem precisa ir na história. Nem aparece. Nem aparece. Tá? Outra coisa é que isso serve não só para o preceptor quanto para o estudante. Se o preceptor tiver, não tiver, é, 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 não... Ou suspeita, né? Se tiver, não está com suspeita, ou tiver, não é, com gripe, ou com moleza no corpo, tem que comunicar, comunicar, a coordenação dele e nos comunicar para que venha aparecer lá. Outra coisa também, grupo de risco, grávidas, de jeito nenhum, né? Uma intermetida estágio para o regional. Ah, eu sou diabética, eu tenho pressão alto, está controlado, por um medicamento, não tem problema. Esse é o... Mulheres grávidas, de jeito nenhum, tá? As nossas colaboradoras, que apresentam o teste positivo, já ficam em paz. A gente sabe que algumas pessoas, elas não apresentam sintomas quando estão com o Covid. Seria necessário levar o teste, comprovando que a pessoa tem que fazer isso aí? Não. Então, por isso, mas a gente já existe a vacina, então tem que comprovar. Agora, o que a gente vai fazer? Porque a gente não... Por isso os cuidados, a questão da gente ir na máscara, a gente vai ter o uso do álcool em gel direto na sua bolsa. Lá no hospital, a gente tem nos dispensadores. Então, é uma questão mesmo de sensibilização, de consciência, por isso que um dos mais importantes que nós trouxemos aqui, aqui são todas as informações que realmente a gente... Que nós achamos que é pertinente para que você entre com segurança e desenvolva as atividades práticas no hospital regional. Então, nós temos estudado, nós temos alinhado, e seria até redundante a gente impedir tanto a zoologia quanto as vacinas, uma vez que já existe as vacinas. No caso da hepatite, a COVID já é uma prática. A gente tem que monitorar essa pessoa que ela não faz a sua conversão por conta dos acidentes cobertos do rotante. No entanto, no que diz respeito à COVID, a gente tem que ter essas boas práticas de dietização. Ok? Pergunta, professora. Só que, Adria, é... É... É isso que eu quero saber se a gente já está liberada para todo mundo. Está liberada para todo mundo. Está liberada para todo mundo e existe uma quantidade de vacinas. A gente tem alguns alunos que eu sei que já avisaram mais por semana. Se tiver alguém nessa situação, aí já avisa por deles. A pessoa ainda não tomou influência, vai ter que esperar 15 dias para poder tomar influência e a gente já chega do que isso vai de aula, tá? Exato. E nos comunicos, né? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Palmas mais uma vez. Neste momento, eu vou ouvir a enfermeira Andréia. A enfermeira Andréia é a enfermeira executora do controle de infecção do hospital regional. E ela tem acompanhada e eu sei que, nos últimos dois anos, eles já trabalhavam com a COVID, trabalharam muito mais. E ela vai trazer aqui os protocolos, os cuidados necessários. Quando forem fazer perguntas, é para utilizar o microfone e é por causa do pessoal nas salas. Ok. E para a enfermeira Andréia agora, qualquer dúvida, também a gente tira o final ou no meio da apresentação você pode fazer o termo adulto e pode perguntar. Boa tarde, gente. Como a Cláudia e a Leia já falaram, sou enfermeira Andréia. Trabalho no serviço de controle de infecção hospitalar do HNBA. Nós somos três enfermeiras executoras, cada uma em um setor diferente, em setores diferentes. fazemos avaliações de processos nas áreas, onde a gente avalia tudo isso que a enfermeira que eu me falou, do Ségint, a gente, enquanto CCIH, também avalia. A questão de higiene das mãos, uso de EPIs, uso de adornos, a gente trabalha em conjunto com o Ségint nessa questão. começando falando, né, sobre o que é a infecção hospitalar, tá? É aquela adquirida após 48 horas da admissão do paciente no ambiente hospitalar, ou que se manifeste durante a internação, ou em até 30 dias após a nota do paciente. Ou seja, o paciente interna hoje, faz uma cirurgia, amanhã, recebe a nota no dia seguinte, e em casa, em 10 dias ele começa a apresentar sinais de infecção. O que é o sinal de infecção? Febre, saída de secreção pela cirurgia, ou seja, aí que está com uma infecção hospitalar. Tá? E esses pacientes que apresentam infecção hospitalar, vetor já alta, a gente, enquanto hospital regional, a gente acompanha eles quando eles retornam para o acolhimento, faz o tratamento para não ter mais a infecção. Tá bom? Pode passar. Essa placa de precaução padrão, gente, ela é universal, tá? Aonde vocês forem, qualquer hospital que vocês forem, essa placa é a mesma, tá? Aqui no Brasil e no mundo, tá? A gente trabalha sempre com a precaução padrão. Significando o quê? Eu, enquanto profissional, ao manipular o paciente, ao chegar perto do paciente, eu tenho que higienizar minhas mãos, tá? Se o procedimento que eu vou fazer com o paciente, agente da enfermagem, que eu acho que aqui é a maioria, né? Fisioterapia também, né? Eu vou fazer o procedimento com o paciente, eu tenho um risco de me sujar, molhar o meu jaleco, molhar a minha roupa, eu tenho que utilizar o avental, tá? Então, eu vou fazer o procedimento mais invasivo, eu tenho que utilizar a louva. Isso é uma precaução padrão, tá? Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter essa necessidade do uso do EPI, tá? O uso da máscara, hoje, no cenário que a gente está imprescindível, né? A gente tem que utilizar a máscara. O uso do óculos, se eu tenho o risco de ter um acidente com a minha mucosa ocular, eu tenho que utilizar o óculos de proteção individual, seja o óculos ou a viseira, tá? E se eu utilizei o pérfuro cortante, eu tenho que descartar esse pérfuro cortante, tá? Então, quando a gente é estagiário, acadêmico, a gente trabalha em equipe, né? Então, foi eu e meu colega fazer uma medicação, mas quem foi administrou a medicação e preparou? Eu preparei, eu administrei, eu tenho que desprezar o pérfuro cortante, tá? Pode passar. As vias de transmissão que a gente tem, né, que vão vir de hospitalar até mesmo nas nossas residências, uma a cada uma que eu vou falar aqui agora. Contato direto ocorre quando o agente infeccioso é transferido diretamente de uma pessoa para a outra, tá? Ou seja, aqui na imagem a gente tem a profissional de saúde tocou, né, no paciente sem luva, tá? Então, em caso esporádico, eu não sei se ele tem uma bactéria multiresistente, ela foi lá e tocou no paciente sem luva. após isso ela coçou o olho dela. Isso foi um contato o quê? Contato indireto, tá? Ela pegou no paciente e levou através das mãos dela uma mucosa ocular dela, tá? Aqui, contato indireto ocorre quando o agente infeccioso é transferido de uma pessoa para a outra por meio de objetos, roupas ou pelas mãos de outras pessoas, tá? Então, roupas, mãos e equipamentos a gente tem um contato indireto, tá? O contato direto que ela teve foi colocar no paciente, tá? Então, ela pode ter alguma incisão, alguma fissura na mão e estar adentrando na mão dela. Isso foi o contato direto. A partir do momento que ela levou o olho dela e tem o risco da mucosa ocular, é um contato indireto, tá? Pode começar. Quais são as indicações, tá? Da gente colocar um paciente em isolamento por contato dentro do hospital. Covid-19, tá? Apesar dele ser um vírus que tá no ar, tá? Lá no hospital a gente classifica como contato também, além do ar, tá? A diarreia, tá? Então, vai na avaliação do enfermeiro, da equipe médica, se o quadro de diarreia do paciente tá muito intenso, a gente coloca ele de precaução por contato. Significando que o profissional que for manipular ele tem que utilizar o CPI do adequado, tá? Escabiose, tá? Que é aquelas fissuras, né? Aquelas lesões no corpo, tem alguns pacientes que a gente acompanha que apresentam escabiose, tá? Então, nós somos um hospital de alta e média complexidade, temos vários pacientes oncológicos, tá? Então, às vezes, pode ser que tenha paciente com imunidade baixa e apresentem escabiose, tá bom? Então, quando a gente identifica equipe média, equipe de enfermagem que trabalha em conjunto, identifica, já isola o paciente, tá bom? Pediculose, tá? Que é o famoso piolho, né? Então, paciente que apresentar, a gente tem que colocar em isolamento com contato e apesar de ser uma, uma, não é uma patologia, né? Uma situação que a gente possa pensar, não, acontece mais em criança, não, a gente tem adulto, tá? Então, a gente, a enfermagem, ela presencia mais próximo do que os outros profissionais. Então, a partir do momento que eu, enquanto estagiária, se eu estiver lá no momento atendendo o paciente e ou observar, eu já tenho que passar com o meu preceptor ou passar com a equipe médica e a equipe de plantão para isolar o paciente, tá? E bactérias multiresistentes, foi o que a Cláudia falou no início, né? Então, a gente tem no hospital paciente com bactérias multiresistentes. A partir do momento que a gente identifica, é acionado pelo laboratório, a CCIH, a gente já comunica o setor de origem para isolar esse paciente, tá? Pode passar. E a plaquinha que vai ficar no leito do paciente é essa plaquinha vermelha, tá bom? Significando o que? Higienização das mãos sempre, tá? Eu vou chegar próximo do paciente e eu tenho que higienizar minhas mãos. uso do capote na luva é essencial. Eu não vou mais avaliar se eu preciso realmente colocar, se eu for atender eu tenho que usar, tá? E todo material, seja maca, cadeira de roda, ou equipamento que eu vou utilizar para o paciente, eu tenho que higienizar antes e após a utilização dele como paciente. Eu vou higienizar antes, eu vou higienizar após, tá? Pode ver. Transmissão por aerossóis, que é o que a gente está vivendo também hoje lá no hospital, tá? Relacionado ao COVID. Ocorre pela discriminação de pequenas partículas contra o agente infeccioso que podem ser enganadas por pessoas suscetíveis. E quem são as pessoas suscetíveis? Nós somos suscetíveis, né? Ainda mais se a gente tiver com a nossa imunidade baixa, tá? Então, por isso que a gente tem que utilizar o que? O que é o que eu estou falando agora? O IPI adequado, tá bom? Qual é a fonte? Pessoas, né? Segueção oral, nasal e corrente do ar. Pode passar. Dentro do hospital, quais são as patologias que a gente coloca o paciente em isolamento por aerossóis? covid-19, tá? Tuberculose, pulmonar, laride, sarampo, varicela, que é a famosa catapora, né? Quem, o paciente que vai apresentar a catapora, a gente coloca em isolamento por contato, herpes zóster, vocês sabem o que é herpes zóster? Não? Vamos imaginar todas aquelas vesículas da catapora em um local só no corpo do nosso paciente, tá? Então, como eu falei no início, a gente tem pacientes de alta ideia de complexidade, imunidade baixa. Então, alguns pacientes da oncologia, da diária, já podem apresentar herpes zóster, tá? Então, essa lesão, o paciente aqui não diz que dói, queima e arde. Então, o paciente que está com essas lesões, a gente tem que colocar isolamento de contato e isolamento de aerossóis, porque é transmitido através do contato e através do do ar, tá? Quais são as áreas que a gente vai fazer análise do nosso paciente, o exame físico lá na hora do nosso estágio, né? Eu vou, se o meu paciente que tiver essas vesículas na região interna da coxa, na barriga, na região da barriga, na região das lábegas ou na parte da costa, é um sinal de alerta. E vocês também já podem sinalizar para a equipe que está fazendo atendimento no paciente, tá? E a influência aviária também é transferida através do aerossóis. Pode passar. Essa plaquinha aqui vai ficar no leito do paciente, tá? Então, todos os pacientes que estão com alguma patologia dessa que eu falei anteriormente, eles têm por obrigação de ficar em quarto privativo, tá? A partir do momento que a gente identifica, o quarto dele é privativo. Nós temos as enfermarias de covid que ficam mais de um paciente, tá? Mas devido à pandemia, a gente não tem como ter um quarto privativo a cada paciente. E se a patologia é a mesma, a gente coloca todos os pacientes da mesma patologia em uma enfermaria, tá? Então, as medidas. Eu tenho que higienizar as mãos, tá? Então, a higiene das mãos ela está em todas, tá? Então, vocês vão ver, ela prevalece dentro do ambiente de hospital, lá, e quando vocês estiverem lá, vocês vão ver também, tá? O paciente, ele pode estar em aerossódio, mas ele, em isolamento de aerossódio, mas ele precisar ir fazer uma cirurgia. Ele não vai fazer cirurgia porque ele está com uma tuberculose? Não. Se pra melhora dele for fazer a cirurgia com tratamento, a gente vai fazer cirurgia, mas a gente vai manter todas as medidas de precaução pra levar o paciente até o centro cirúrgico. Tá? Então, a comunicação entre a equipe tem que ser bem efetiva. E o paciente, no momento da transferência, ele tem que estar de máscara. Claro, se ele estiver consciente. Tá bom? E o profissional utilizar a máscara em 95. Tá? Então, pacientes com isolamento por aerossóis, eu, adentrado no quarto, eu tenho que colocar minha máscara em 95. Tá? Pode fazer. Pode perguntar. É, a gente tem que interagir, né? Vamos levantar um pouquinho. Meu Deus! Boa tarde. minha dúvida é com relação à máscara, né? O uso de máscara pelos estagiários. Nós devemos utilizar a máscara cirúrgica ou a N95. Sim. E essa máscara, ela deve ser adquirida pelos próprios estagiários ou vai ser pela instituição ou pelo hospital? Essa é uma pergunta que é somente a Ádria. Né, Ádria? A máscara hoje é uma necessidade de cada um de nós e cada um de gente a cirúrgica a cirúrgica. Agora, se você for no lugar, você for no lugar, é como se tem em 95, porque você faz a inspiração e o resultado mais direto que você tem. Exatamente. Qual é o próprio reforço de troca da irmã de cirúrgica? A N95 a gente instituiu no hospital com a orientação do Sérgio, 14 dias de vanidade. Eu vou utilizar a N95 no término, eu vou guardar ela no local que somente eu vou ter acesso. Mas claro que se ela sujou ou se você não está conseguindo mais utilizar aquela máscara devido a algum odor, você pode estar trocando. Mas a durabilidade dela é 14 dias. pode começar. Prepação de contato e aerossóis. Essa plaquinha aqui vai ficar disponível para os pacientes que estão com Covid-19 ou com a epizóstea ou varicela. Como eu falei no início, essas patologias elas são transmitidas através do contato e através do ar. tá? Gente, só uma reposição. Oi, oi, gente. Boa tarde. Eu estou na capa da Boa da DEP. Só para reposar mesmo que nós estamos sempre reforçando e verificando ali na frente. Quem não assistir a integração completa não vai poder iniciar o estágio. Então, está na sala. Isso, nas salas, lá em cima. Eu acho que eles estão ouvindo bem. Então, a orientação que é dada que as meninas estão lá em cima. Nós temos duas funcionárias lá. Está verificando e aí depois ela vai passar um relatório para a gente. Quem sair não vai poder iniciar o estágio, infelizmente. Tá? Todas as informações que são feitas aqui, são dadas aqui, são extremamente importantes para que não tenha nenhuma interponência. Alguma pergunta? Não, a lista de frequência finalizou na hora que iniciou aqui a apresentação. a apresentação. Deixa eu só explicar. Rápido. 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 Só para finalizar esse assunto. Antes de vocês entrarem, todos vocês, vocês assinaram a frequência do hospital regional. Para o hospital regional, a frequência que vale é a deles, tá? Depois que vocês entraram, tanto vocês do auditório quanto vocês estão na sala, a gente passou outra frequência que é do hospital regional e do hospital municipal. mas esse é um controle interno nosso, tá bom? Para quem está na dúvida, após a finalização da integração do hospital regional, eu vou fazer a integração do municipal. Então, não é para ir embora. Eu recebi aqui no meu WhatsApp que tem gente saindo das salas. Quem está saindo das salas, as meninas do DEF vão perguntar seu nome, você gentilmente responda que vai ser cancelada a sua participação. Então, a gente não está aqui brincando, a coisa é muito séria e graças a Deus que o hospital liberou, procurando algo para vocês ouvirem mesmo. Graças a Deus que o hospital liberou vaga para nós. Porque os alunos que formaram no ano passado, formaram sem pisar no hospital. Então, por favor, valorizem essa oportunidade que está sendo dada. Tem gente no celular, porque eu já passei nas salas, quem ficar no celular direto, quem foi embora, não vai participar de estágio hospitalar. E eu tenho certeza que todo mundo aqui não quer sair da faculdade sem essa experiência. Além disso, Ágria, nós vamos fazer uma variação da nossa frequência inicial com a frequência de vocês, inclusive, que eu faço essa solicitação aqui para verificar se realmente todos que assinaram estão assistindo à integração. Porque, como já foi faltado por todos os profissionais, e agora por você e pela Ana Carla, a gente não está aqui à toa, nós estamos aqui para que vocês possam ter um estágio seguro, um estágio que o ambiente ele seja propício para você aprender com tranquilidade. Exatamente por isso que além do protocolo que nós montamos, desde o momento nós não liberamos vaga na nossa clínica cirúrgica, porque a clínica ainda é toda para a COVID. Então, como a referência, e mesmo assim, olhando todos os contrapontos, avaliando, dentro desse protocolo que tem uma validade de seis meses e com seis meses nós vamos reavaliar o campo, mas, no entanto, nós coletoramos dia a dia, é que nós decidimos ofertar a vaga nos comparecendo com a situação dos alunos que estão nos últimos anos e precisam se formar. Nesse sentido, nós precisamos realmente dessa sensibilização de todos e não é só preocupação efetiva com a frequência, mas em estar prestando atenção em tudo que foi colocado aqui e tirar as dúvidas para que você realmente esteja seguro e nessa nova caminhada profissional de vocês, vocês possam contar com isso no futuro e possam atuar futuramente e não por uma atuação equivocada, sem compromisso e você acabar sendo acometido de uma patologia que vai trazer transtorno para o resto da vida. Tá, pessoal, continuando aqui a minha apresentação, transmissão com gotículas, ocorre quando o agente feccioso é transferido diretamente de uma pessoa infectada para a superfície mucosa de outra pessoa por meio de gotículas respiratórias. E qual é a diferença da gotículas para aero-sóis? A gotícula é quando a gente fala ela pesa e cai com aero-sóis não, ele fica no ar. Então tem um tempo de duas horas com aero-sóis cair no chão. A gotícula a gente fala ela pesa e cai de imediato. Qual é a fonte? A fala, tosse, expiro e aspiração de vias aéreas. É justamente o que a Adre falou ali para a acadêmica de fisioterapia. Então, quando o fisioterapeuta for expirar o paciente muito próximo tem que utilizar a máscara em 95, seja a aspiração de traqueia ou aspiração de vias aéreas. Pode passar. Quais são as indicações dentro do hospital para a gente manter o paciente em isolamento por gotículas? O COVID-19 apesar dele estar no contato e estar com aero-sóis conforme o Ministério da Saúde ele é classificado como gotículas. Porém, a gente, enquanto hospital regional a gente adotou a medida de barreira máxima que é a transmissão por aero-sóis. Por isso que o COVID-19 ele está aqui também na gotículas. Meningite meningocócica, coqueluche, influenza, difiteria e rubeula. Tá bom? Então, durante o tempo que eu estou no HRDA já eu não tive, a gente não teve caso de coqueluche, difiteria e rubeula ainda. Eu já estou morrendo no hospital mas se caso apresentar algum paciente essa patologia ele vai ser colocado nesse isolamento. Tá? Pode passar. E a plaquinha que a gente identifica o quarto do paciente ou a enfermaria do paciente é essa de LAS. Tá? Eu tenho que higienizar as mãos sempre antes e após. O paciente quando for transportado para fazer exame, cirurgia tem que utilizar a máscara e o profissional também utilizar a máscara cirúrgica. Tá? Hoje no cenário que a gente está vivendo a máscara cirúrgica ela é precedida em todo o ambiente do hospital. Tá? Pode passar. Pode acontecer desse mesmo paciente ter uma patologia daquela que eu falei anteriormente e ter uma bactéria multiresistente. Tá? Então a placa que eu vou colocar no quarto ou no leito dele vai ser a placa mista. Significa o que? Ele está de prevação de contato e prevação de gotículas. Tá? E eu tenho que higienizar as mãos utilizar por obrigação o avental e a luva a máscara no paciente e a máscara no profissional. tá? Pode passar. Prevenção. Como a gente vem falando desde a fala da Claudileia, a fala da enfermeira Cleube e agora a minha fala é prevenção. Qual é a medida mais eficaz dentro do ambiente hospitalar? Higienização das mãos. Tá? Isso é comprovado cientificamente mundialmente que a mão do profissional é o meio de transmissão mais rápida dentro do ambiente do hospital. por isso que a gente tem que higienizar as mãos sempre. Pode passar. Nós temos os cinco momentos de higienização das mãos tá? Isso daqui também é mundialmente todo local que vocês forem seja no Brasil ou no mundo a gente tem esses cinco momentos prevalecidos. Tá? O primeiro momento antes do contato com o paciente eu tenho que higienizar as mãos antes de realizar procedimentos as céspedes ou seja vou fazer um curativo eu tô auxiliando um procedimento mais estéreo eu tenho que higienizar minhas mãos antes. Após o contato ou exposição a fluidos corporais tá? Então a gente da internagem manipula drenos bolsas né? Então eu vou manipular essa bolsa eu tenho que higienizar antes de tocar e depois que eu toquei nessa bolsa porque está ligada diretamente ao nosso paciente. Tá? Após o contato com o paciente eu terminei o meu atendimento a minha assistência eu tenho que de lhe usar as mãos. E por último mas não menos importante que às vezes o profissional ele pode deixar desejar é após o contato com áreas próximas ao paciente. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui nesse quinto momento. Eu tenho dois pacientes em uma enfermaria. Tá? Um paciente pré-operatório uma paciente que vai fazer uma cirurgia ela não tem nenhum procedimento invasivo ela só tem somente o que? acesso periférico pra fazer a medicação quanto descer pro centro cirúrgico. Tá? Eu tenho a paciente B que está no arco dela ela já é um pós-cirúrgico teve complicação devido com patologia tá com uma bactéria resistente e ela tem vários acessos tem cadeia central tem sonda tem dreno e ela está em preparação de contato. Aí eu vou prestar assistência a paciente B tá? Lembrando que hoje é vedado o acompanhante entrar na instituição se caso não for como é que eu posso dizer juridicalmente né? O paciente judicialmente se não for criança ou idoso o paciente não tem direito ao acompanhante ou na avaliação do médico se ele verificar se o paciente tem necessidade de acompanhante aí libera ou não tá? Mas a gente tem paciente que é operatório que não tem acompanhante tá? Aí eu vou prestar assistência a paciente B que é toda invasiva e para isolamento aí eu uso meu pacote minha luz eu uso minhas mãos né? toco nela faço meu exame físico troco que eu tenho que trocar com ela tá? Termino meu atendimento ao paciente ela tá nervosa né? Ela vai fazer um procedimento cirúrgico ela não tem acompanhante ela tá sozinha né? E ela tá ansiosa porque ela tá acontecendo com o centro cirúrgico e a técnica de enfermagem foi bem cedo lá com ela conversar e já tem um tempo que ela não conversa com ninguém né? E aí ela tá ansiosa querendo a atenção de um profissional e ela vê eu prestar uma assistência pra paciente ver aí eu tiro meu avental eu tiro minha luva nesse momento ela me chama enfermeira assim ela pode dedicar aqui o meu acesso ela não tá assistindo nada ela quer aquela atenção a gente tem pacientes assim né? que querem atenção então ela pede pra mim olhar o acesso dela porque ela quer conversar porque antes da cirurgia quer se acabar aí eu sem pensar nenhum nem nada jogo minha luva me direciono pra paciente não higienizo minhas mãos porque ela me chamou eu na pressa vou lá vou olhar o acesso dela aí eu toco no braço dela sem ter que perceber eu levei a mactéria da paciente e veio direto pra corrente sanguínea da paciente então por isso que eu falo que esse quinto momento a gente tem que ter muita atenção sempre que a gente tocar seja na bomba seja no leito a gente tem que higienizar as mãos de imediato após porque o próximo passo que eu vou dar o paciente me chamou e eu me higienizei mas eu tenho que pensar antes enquanto profissional então a paciente ela desce pra fazer a cirurgia faz uma cirurgia muito boa faz uma pós-operatória com três dias começa a apresentar febre cirurgia tá limpa não tem nenhum sinal de infecção e essa febre é da onde? se a gente for fazer uma hemicultura a bactéria tá na corrente sanguínea dela e agora a gente vai investigar como é que a gente vai saber que foi a mão da enfermeira Andrea que levou essa bactéria pra corrente sanguínea dela é chão né gente é chão pra gente investigar tá então a gente tem tem que ter muita responsabilidade quando a gente for tratar os nossos pacientes dentro do hospital tá pode passar nós temos esse adesivo que está adotado em todas as pias tá do nosso hospital pias de higiene das mãos conforme a enfermeira que eu me falou né e todos os nossos dispensadores de álcool e gel tá a técnica da higienização das mãos é a mesma o que vai mudar? o tempo o álcool e gel tem de 20 a 30 segundos pra higienizar as mãos com água e sabão tem de 40 a 60 segundos por que ele é maior? porque eu tenho que fazer a fricção com o sabão tenho que fazer a espuma e eu tenho tempo também de tirar aquele sabão da mão né e o álcool e gel eu faço a técnica e ele já vai secando na minha mão então o tempo ele é meio bom eu queria um voluntário aqui pra fazer comigo essa higiene das mãos alguém? eu posso te chamar? pode posso te chamar? ou alguém vai se espantilizar? não vamos lá André? bora mostrar aqui pros nossos colegas aqui a excelência ninguém gente não acredita eu vou pedir pra entender a André deixa eu ver aqui não André? muito bem vamos dar uma falha para a colega que vai nos auxiliar aqui na demonstração da higiene das mãos de enfermagem tá só pra encostar a academia tá de enfermagem por enfermeira 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 não André o álcool e gel gente a gente não precisa colocar uma quantidade muito grande senão vai dificultar pra ele secar na sua mão tá então a gente tem que colocar a quantidade que a gente perceba que vamos pegar todas as áreas da mão tá e não vai ficar você não pode fazer esse movimento de maneira alguma senão você não faz a gente não corretamente tá então vamos lá então neste momento a gente tem que espalhar todo o álcool em gel tá na superfície das nossas mãos espalhar em todas as superfícies e vamos começar com a sua fase tem uma ordem não tem uma ordem eu tenho que fazer todos os passos tá então eu vou higienizar o dorso na minha mão tá nesse movimento aqui eu tô higienizando os dedos né os quatro dedos o parão que tá de fora o dedão né então eu higienizo o dorso vou higienizar a palma né e aí eu vou partir pro dedão nesse movimento aqui eu tô higienizando o dedão antes a gente fazia dedo a dedo não sei se vocês lembram mas esse movimento aqui ele substituiu isso tá então eu parto pro dedão dos olhos magros da nossa mão tá esse movimento aqui eu vou tá higienizando as minhas unhas né e os espaços que tem entre elas tá então esse movimento eu vou funcionar e aí o álcool já tá secando na nossa mão tá a partir daqui eu vou higienizar mais profundamente as minhas unhas nesse movimento tá faltando algum passo aí vocês que estão olhando no adesivo é o punho né hoje conforme o manual da Anvisa o punho ele não é mais obrigatório tá porém a gente que tenha o hábito e já faz a higiene das mãos constantemente faz o punho não tem problema fazer o punho tá obrigada alguém mais quer fazer a gente a gente vai então exatamente que a Cláudia que lembrou né que a enfermeira também cobra e a gente quando CCIH é que as nossas unhas estejam curtas tá pra gente fazer essa higiene mais eficaz tá bom então a técnica é a mesma que vai mudar é o tempo tá então essa técnica tem que ser feita nesses cinco momentos oportunos que eu falei no slide anterior tá eu tenho que higienizar muitos eu tenho que higienizar após eu tenho que ter eu tenho essas oportunidades eu tenho que utilizar e todos os leitos a gente tem disponível ao objeto tá bom e nos corredores também nas enfermarias pode passar é falando agora né as medidas de prevenção no controle de pacientes com covid-19 dentro do nosso hospital pode passar então prazer né covid-19 pode passar até o final do slide como eu falei anteriormente qual é a transmissão do covid dentro do hospital através do contato e secreções contaminadas tais como gotículas né ele é um um agente que é transferido de um vírus que é transferido através de gotículas que entra o espiro a tosse ou fatal do paciente e secreções aerossóis que fica no ar né e através do contato de superfícies objetos todos os objetos de uso individual do nosso paciente de covid se eu tenho uma enfermaria de quatro pacientes cada paciente tem o seu equipamento para verificar os sinais vitais tem o seu termômetro tem o seu glicosímetro tem o aparelho de estético tem o manômetro tá então todos os pacientes tem o equipamento de uso individual tá e o contato com fezes contaminadas também a gente tem esse risco de transmissão do covid tá então por isso que eu enquanto profissional de enfermagem eu estou fazendo o banho do leito do paciente eu tenho que estar com o meu EPI completo tá e o período de incubação é de 2 a 14 dias como a gente já todo mundo aqui já tem muito conhecimento do covid né desde a pandemia a gente tem esse gap aí tem pessoas que não tem os sintomas de imediato e vão apresentar lá pelo décimo dia os sinais de infecção do covid tá então por isso que a gente tem que manter o alerta tá pode passar e a plaquinha que vai ficar na enfermaria aí no leito do paciente é a plaquinha mista que a gente chama né que o paciente de covid ele fica de precaução de contato e precaução de aerossóis higienização das mãos avental e luva sempre máscara M95 sempre eu profissional e o outro item que não está aqui nessa placa porque a gente não fez atualização quando chegou o covid é o óculos né o óculos ou a fiseira tá eu tenho que utilizar eu entrei na enfermaria eu tenho que utilizar de óculos e de fiseira tá pode passar e a gente fora do hospital o que a gente pode fazer pra gente melhorar esse cenário tá então vai falar diariamente né nas redes sociais nos jornais que a gente tem que ligerizar nas suas mãos não somente no ambiente hospitalar tá na nossa residência quando a gente sair pra algum local a gente levar o nosso álcool em gel tá porque a gente pega na maçaneta né quem anda de transporte público ali a área do transporte público é toda adontada por muita gente né então a gente tem que ter essa responsabilidade de estar com o nosso álcool em gel pra higienizar as mãos simples tá é e também relacionada a a uso de talheres né copos se a gente tá com alguém em casa que já aconteceu na minha família não sei se já aconteceu na família de vocês a pessoa que tá na nossa residência que esteja com covid prato talher copo tem que ser diferenciado tem que separar pra gente não ter esse risco né dentro da nossa família da nossa casa ter esse cuidado também e como prevenir né a vacinação a gente tá vendo que tem um efeito muito bom né os casos aí diminuíram mas a gente ainda tem casos viados então a gente não pode afrouxar com as medidas tá bom pode passar nós temos um núcleo de epidemiologia dentro do serviço de CCIH que é composto por uma enfermeira e uma técnica de enfermagem onde o covid-19 hoje ele é uma doença de notificação compulsória tá então todos os nossos pacientes que a gente identifica no hospital que tá com covid-19 a gente informa o Ministério da Saúde através dessas fichas daqui o SUS Israel hospitalizado e o relatório do GAL ele é um sistema onde todos os pacientes internados a gente colhe o PCL né e entra no sistema do GAL e eles vão fazer análise se dá detectável ou não detectável então a gente tem esse serviço dentro da CCIH tá então se o paciente ele tá internado a gente informa o Ministério da Saúde informa a SESPA pra entrar dentro da estatística tá bom pode isso agora eu vou passar um vídeo de pagamentação e desparamentação eu não sei como de lá se eles vão entrar na covid não mas estão na hora de risco é pra entrar dentro do hospital né a gente tem alguns pacientes que estão de bactéria resistente também que estão em clínica cirúrgica e clínica oncológica que é necessário eles que eles tenham acesso a essa pagamentação e desparamentação de qualquer forma a informação não faz mais como não está numa área de risco né então vamos usar EPIs também inclusive só lembrando que a Mastra N95 é de uso eu não sei como funciona aqui com qual o Nama se a UMA não vai disponibilizar ou se vocês vão levar mas a Mastra N95 é responsabilidade do estudante junto com a instituição as demais a gente tem uma contrapartida e vai entrar dentro do fluxo dos outros EPIs como Mastra Cirúrgica Lucas né mas a N95 e óculos também é equipamento de uso individual para responsabilidade do estudante ele perguntou da diferença da Mastra né se pode utilizar no regional a KN95 pode sim ela é parecida com a N95 ao meio de material só vamos mudar o fabricante tá tá antes de passar o vídeo eu só queria fazer uma observação tem uma pergunta para você no vídeo que vai aparecer tem aquela válvula a Mastra N95 não é permitida com válvula a Mastra que vai aparecer no vídeo não é a Mastra N95 no momento do vídeo a gente não tinha disponível a gente utilizou a Mastra de canal ativado tá mas é a N95 que a gente tem que utilizar tá a dita vai desclarecer o tempo pessoal isso Olá Sou Cheira Oliveira, enfermeira, controladora de infecções que está lá, do Hospital Regional do Baixo Amazonas, unidade do governo do Pará, administrada pela Pós-Saúde em Santarém. E hoje estaremos aqui para repassar para vocês as orientações quanto à técnica e a sequência correta da parabenização e desparabenização com outros EPIs, os equipamentos de proteção individual. É importante lembrar que sempre antes de realizar a técnica correta de parabenização e desparabenização do EPIs, você tem que realizar a higienização das mãos. Nós vamos mostrar a higienização das mãos com o uso do álcool gel. Importante, retire todos os adornos antes de realizar a técnica correta. Pegue o álcool gel, coloque uma quantidade de produto na mão, de forma que você consiga higienizar todas as áreas da mão. Então, a técnica correta é você fazer a fricção do produto em todas as áreas da mão, começando com a palma da mão, o dorso da mão e já os espaços interdigitais, uma mão interlaçada na outra. Você pode fazer essa técnica com os dedos. Agora, vamos apresentar a técnica e a sequência correta da parabenização. Primeiramente, inicie com a higienização das mãos, utilizando o álcool gel ou água e sabão. Segundo passo, mista o ambiental descartável. No terceiro passo, coloque a máscara cirúrgica descartável. Lembre-se, a máscara cirúrgica descartável deverá ser utilizada em procedimentos que não gerem aerossóis. A máscara N95 deverá ser utilizada em procedimentos que geram aerossóis. Exemplo, uma intubação. Quarto passo, coloque o óculos de proteção. Quinto passo, coloque a touca. Sexto passo, coloque o protetor facial ou bliseira. Sétimo passo, calça as nuvens. Agora, vamos com a desparamentação dos EPIs. Após o uso, retire a luva de uma das mãos, puxando-a externamente sobre a mão, virando-a pelo lado avesso. Com a outra mão enluvada, segure a luva que foi retirada e pela parte interna da luva, que ainda não está na mão, puxe-a externamente, virando-a pelo avesso. Jogue as nuvens, jogue as nuvens no lixo infectante. Higienize suas nuvens utilizando álcool em gel ou água e sabão. Retire o abertal, tendo cuidado para não se contaminar, dobre-o e despreze no lixo infectante. Retire o protetor facial, tendo cuidado para não contaminar, coloque o soro em uma superfície, ou um saco plástico, ou um contêne, para que ele possa ser submetido após a higienização e limpeza. Em seguida, retire o órgão de proteção, tendo cuidado de separar para a realização da higienização e limpeza. Logo após, retire a touca. Retire a máscara descartável, iniciando pela parte das arestas. Em caso de utilização da máscara N95, retire-a iniciando pelas arestas, tendo cuidado de não tocar na parte interna. A N95, conforme nova regulamentação, poderá ser reutilizada por até 14 dias. Ao retirar, não toque na parte interna e armazene em saco de papel, deixando o elástico para fora. A máscara deverá ser descartada se suja, úmida ou contaminada durante o procedimento. Durante a paramentação e a desparamentação, não esqueça de higienizar as mãos antes, durante e após. Alguma dúvida, pessoal? A respeito da paramentação e a desparamentação? Tem dúvidas nas salas? Não? Então, mensagem final, vamos higienizar as mãos, tá? A vida dos nossos pacientes está nas nossas mãos. Nós, enquanto profissionais, e vocês, enquanto acadêmicos, que irão adentrar a instituição para prestar assistência a eles. Então, sejam bem-vindos e obrigada. Obrigada, Andréia. Convido agora a enfermeira Leilani. A enfermeira Leilani, ela vai trazer um pouco aí sobre os tolados, a evolução correta e a importância de se evidenciar, de fazer essa evolução. E objetivamente, ela vai estar colocando para vocês. É possível conversar com vocês ou com a vontade? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vou repassar algumas informações importantíssimas sobre o plano de área. Sei que não é fácil você estar sempre recebendo informações, né? Uma próxima, outra, mas todas importantes. Nossa equipe, ela é composta pela doutora Ana Elisa, tá? Médica da auditoria. Tanto faz parte da condição de planto ar, quanto também da condição de óbito. Assim como eu, sou vice-presidente da condição de planto ar e também lembra da condição de óbito. Então, só para ter uma noçãozinha, a gente olha folha por folha do prontuado. E é um prazer ver alguns amigos aqui, né? Aline, também é filha ali da barbara, né? Faz parte. E hoje nós estamos aqui para passar para vocês essas informações. Vai ser repassado normas e regras e alguns itens que são obrigatórios e importantíssimos para o registro com qualidade desse planto ar. O objetivo da comissão ou da auditoria de prontuário é manter a qualidade nos registros do prontuário. De que maneira? Realizando as evoluções de maneira clara, objetiva e completa. Registrando todos os cuidados prestados ao paciente. de maneira que ela seja em ordem cronológica, que as anotações sejam corretas. Vocês poderão ter acesso ao sistema TASI. Nesse sistema TASI, o preceptor vai estar com uma senha, um login. E precisa ter um cuidado se realmente está sendo acessado o login correto. Porque qualquer outro colega, qualquer outro profissional pode deixar em aberto. E alguém vem acessar, faz a evolução e imprimir. Ou seja, vai sair o nome de outro profissional. Porque no próprio sistema sai o nome do colaborador que realizou a evolução. O nosso prontuário atualmente está tendo demanda judicial. Ou seja, esse prontuário, o paciente recorre aos cuidados que foram realizados ali no hospital. E ele é solicitado. Ao solicitar, esse prontuário é avaliado pela comissão. Tanto de prontuário, pelo diretor técnico do Prefane. E vai estar analisando ali algumas informações já passadas ou não. O prontuário, ele serve como defesa dos nossos atos. Ou até mesmo acusação. Não sei se vocês perceberam, estava todo mundo sentadinho aqui. Mas foi necessário o quê? Sair para poder... Para poder o quê? Assinar, evidenciar que vocês estão aqui presentes. Da mesma maneira, funciona o prontuário. Se você realizou os cuidados prestados ao paciente, entenda o seguinte. Que a partir do momento que o preceptor, ele passa ali um paciente para você. Você também está sendo responsável por aquele paciente. E o preceptor, ele vai estar ali de apoio a você. Então, é necessário fazer uma evolução com qualidade. E para ela ter valor, precisa validar esse documento. No caso, vai ser carimbado pelo preceptor. Todo documento, ele precisa estar validado. Imprimiu a evolução, passou o preceptor, ele vai estar validando. Então, a importância dessa anotação ser de maneira correta. Exemplo, uma evolução de óbito. Iniciou ali a evolução, pode ser manuscrita ao sistema TASIC. Às 11h30, posteriormente, você deixou em aberto, vai continuar a evolução. E colocar que o paciente foi a óbito. Só que o paciente foi às 12h a óbito. Então, o horário vai estar incorreto. Exemplo, formar o manuscrito. Fazendo uma evolução muito profissional. E eu coloco um horário 11h30 e ele foi às 12h a óbito. Precisamos ter atenção em data. Se em algum momento eu venho errar uma palavra, um manuscrito, eu vou colocar entre parentes e colocar a palavra digo. Caso, eu possa estar evoluindo e passar umas patulinhas. Vou abrir uma chave e escrever sem efeito. Em nenhum momento eu vou estar rasurando esse documento. Pode passar. Nós temos o nosso manual, o sistema SAS, onde contém todas as regras e normas do plantuário. Onde pode estar tendo acesso os colaboradores, no caso. Mas também, se o preceptor tiver desejo de conhecer as normas e regras do plantuário, nós temos a nossa pasta de gestão e podemos estar conversando com você e compartilhando e indo mais a fundo sobre o assunto. O prontuário, querido, ele é composto por vários documentos. Exames, evolução, uma prescrição médica, uma prescrição de enfermagem, uma evolução da nutri. Então, todos esses documentos vão se tornar em um só. E esse prontuário, ele tem um valor legal. Ele também é de caráter sigiloso, científico e serve para a comunicação entre a equipe muito profissional. Nós falamos ali sobre a higienização das mãos, né? É importantíssimo também para manusear o prontuário. Não vou, em hipótese alguma, no caso, retirar as ruas e lavar as mãos, antes de manusear o prontuário. Sigiloso. Alguém já está sabendo que você vai fazer um estágio lá na PNBA. Já vai passar uma mensagem para você, alguém que nunca nem falou mais com você. Está aí, mano. Poderia passar uma informação sobre o fulano? Não. Nenhuma informação pode ser transmitida. Eu preciso fazer um relatório final e eu vou tirar uma fotinha aqui, uma evolução, para eu poder pegar alguns dados. Também não posso fazer isso. Nem muito menos tirar foto em nenhum ambiente do hospital. Ah, mas eu vou, de quantidinha aqui, vou fazer isso. Tem câmeras e até mesmo sua ética profissional, né? Só vai estar ali acusando. Comunicação. Comunicação. O hospital pode precisar desse prontuário para que ele possa avaliar o paciente. E, quando for em busca desse prontuário, aonde ele está. Nós precisamos manter também a organização desse prontuário nas colmeias. Nossos prontuários, eles são identificados. Leito. Leito. Flor 1, flor 2. Então, nós temos a croméia, onde é colocado. Em relação aos documentos, existe a pasta grande e a pasta pequena. Na pasta grande, vai ter algumas divisórias. Eu sei que vocês vão precisar manusear o prontuário. Então, ao manusear, não se pode retirar nenhum documento. E nem colocar em outra ordem. Porque os nossos prontuários, eles são organizados de maneira cronológica. Então, não se pode se retirar, nem retirar nenhum documento, nem tirar foto do prontuário. Agora, nós realizamos auditorias, tá gente? Auditoria interna. Na auditoria interna, sou eu e a enfermeira que eu nisse. Juntamente, às vezes, com a doutora. E nós realizamos auditoria em áreas. Se nós pegarmos algum prontuário com as luras, e se for um acadêmico, nós identificarmos, vai ser passado para a diretoria de ensino e pesquisa. E, posteriormente, ela vai estar passando para que sejam realizadas as medidas cabidas. Para que isso não venha a acontecer. Ao nós estarmos em área, nós também realizamos a educação continuada. Quando nós auditamos algum prontuário e observamos alguma não conformidade, nós vamos estar orientando o colaborador ou o estagiário de uma maneira educativa. Não é punitiva. E, após a orientação, precisa o quê? Assinar uma lista. Para que comprove que foi realizado a educação, aquele colaborador ou ao estudante. Assim como, também, nós temos as auditorias externas. Nós somos 1 na 3. E, para isso, nós precisamos manter a qualidade. De que maneira vai ser um reflexo da qualidade prestada ao paciente? Onde a gente vai poder observar? Com o registro do prontuário. Você pode dizer, não, mas eu vou passar somente três semanas fazendo o meu estado de lá já saia. Só que o nosso prontuário, quer dizer, fica arquivado durante 20 anos. E, se tiver demanda judicial, vai contato do zero novamente. Ou seja, o seu registro vai permanecer. Então, a sua passagem ali é importantíssima que você registra uma evolução com qualidade. Temos também a nossa contratante SESPA. A contratante SESPA, para se pegar alguma não conformidade nos prontuários, podemos ter desconto financeiro. Ao realizar a auditagem dos prontuários, são vistos 100% dos prontuários. Nós temos, em média, 345 altas por mês. E todos esses prontuários são vistos. Não pense que algo vai ser passável em branco ou não vão ver. Vai ser anotada a data, o horário, qual foi o profissional, qual foi o turno. Tudo que for possível coletar vai ser coletado. Para que a gente possa repassar a nossa contratante os dados de não conformidade que vocês vão ver agora. São itens obrigatórios. Por exemplo, é repassada a quantidade de ausência de identificação, a quantidade de letra ilegível não é uma letra bonita. Se tem alguém que não tem a letra bonita aí, não se preocupe. Ela precisa estar legível de uma maneira para a gente possa entender a informação. a partir do momento que você realiza uma evolução que não vai entender, é como se você estivesse omitindo uma informação. Importantíssimo calibar e assinar. Também vai ser contabilizado. quantas ausências de carimbo, quantas ausências de assinatura, quantas ausências de evolução. Quando se realiza o cuidado ao paciente, tudo precisa ser registrado em documento. Nós temos alguns formulários e todos eles precisam conter data, o setor, o leito e a enfermaria. Quando se faz utilização do sistema TASI, automaticamente ele já vem com essas informações. Porém, quando se realiza um formulário que é manuscrito, é necessário ser colocado o setor, o leito e a enfermaria. Ao momento que você estiver realizando o cuidado a um paciente, certifique-se realmente é do paciente. Não vão pegar a etiqueta trocada. Se de repente pegar uma etiqueta que não é do paciente, que já foi colocado no formulário, não pegue outra e coloque em cima. Precisa ser retirado. Com cuidado para que não venha danificar o documento. Temos também outros documentos que são relatório relatório, o ato cirúrgico. Esses documentos, ao vocês manusearem, se em algum momento vocês observarem algo ou não conforme, vocês podem ser alguém que pode estar comunicando, vocês vão estar contribuindo para que o nosso plantuário, eles possam manter a qualidade. De forma de alta, já é uma informação mais interna, mas todos são documentos importantíssimos. precisamos que você entenda o seguinte, se em algum momento alguém vim trazer um exame laboratorial, por exemplo, e vim entregar até você, você não sabe onde colocar ou não tem informação, não pegue e deixe em qualquer local, não pegue para a enfermeira de plantão, tá? Então, tenha o cuidado em manusear o prontuário. Algumas coisas que não é permitido, alguém já pode falar o que não é permitido no prontuário, gente? Asura? Corretivo? Caneta colorida, lápis, marcador de texto, caneta corosa ou caneta pincel. Quando você utiliza uma caneta pincel, automaticamente vocês podem perceber que já no verso ela já danifica, não é isso? Não tem nenhuma lei sobre isso, mas nós orientamos que não utilize esse tipo de caneta. se estiver utilizando, a gente vai estar passando um relatóriozinho lá, na diretoria de ensino e pesquisa sobre esse assunto. Espero que a gente não encontre. Identificação do paciente. Certifique-se se o nome está correto. Se tiver algum nomezinho, alguma letra que esteja incorreto, você pode também se sinalizar para o enfermeiro, o enfermeiro vai estar tomando as devidas providências. Só caso de informação para vocês, conhecimento. Quando a gente se fala de letra ou legível, registro diário, não se está tirando o ar. Tudo isso é a legislação, então nós precisamos cumprir essas regras. Se nós não cumprimos essas regras, podemos sofrer o quê? Desconto financeiro. Além do desconto financeiro, o próprio profissional que realizou o seu registro, ele não vai ter algo em sua defesa, mas ele vai ter em sua acusação. O conto rato, pro clara, ele deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, data, hora, assinatura e número de registro. Quando eu faço uma evolução que eu imprimo não carimbo e não assino, ela tem valor legal? Não. Tem um sistema casil que eu estou sempre falando, mas vocês vão conhecer. Se vocês realizarem a evolução lá, porém, não se impressa, é a mesma coisa de não ter feito. Por quê? Porque o nosso pontuário ainda é físico. Ele não é totalmente eletrônico. Então, a gente precisa desse documento impresso, assinado e carimbado. Em relação a carimbo, a gente pode estar passando por os persecutores, que não se pode ter tinta de cor colorida, ter figurinhas, nada disso. Então, a cor da tinta é a cor azul escura ou azul ou preta, azul escura ou preta. Aqui, em relação ao sentimento informado, não cabe a vocês, é mais só de residentes de medicina. Importante, somente para a gente relembrar, tá, gente? Não conter rasura em nenhum tipo de documento. Cuidado a manoseal pontuário. Mãos, principalmente agora, que a gente está utilizando muito álcool em gel. De vez quando a gente vê ali um pingozinho de álcool em gel para os documentos. Apresentar evolução com qualidade. Faça sua história, faça uma evolução com qualidade, estudem, pesquisem, busquem e façam o seu melhor. Aqui é realizar a chegada mediante a execução dos atos, manter a organização de prontuário, tanto no manuseio dos documentos, tanto no local que ele estiver, tá? Não realizar descarte de documentos. Não façam isso. Qualquer papel que você vê, não descarte. Devolução de documentos pertencente ao paciente, que é um caso jamais interno. Atenção, documentos trocados. Quando estiver manuseando o prontuário, não manuseie próximo do outro, para que não venha acontecer esse fato de trocar o documento e não colocar uma etiqueta sobre a outra. Então, são informações, gente, até mesmo simples, não difícil de armazenar, mas importantíssimas que vocês devem estar avisando a questão da identificação, não rasurar. No momento, vou pegar um lápis e vou rabiscar, ou vou fazer um rostinho, uma caretinha, ou citar nomes de outra pessoa, ou tirar foto, não façam isso, não tirem foto dos nossos documentos e não repasse nenhuma informação para outra pessoa. Então, a gente está aqui para contribuir, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem algo a mais, nós estamos disponíveis lá no primeiro andar e vamos estar nas áreas também e estar disponível a qualquer pergunta, a qualquer informação. então vamos para a finalização dessa etapa, graças a Deus, essa etapa é cumprida, que a gente vai, eu quero ressaltar só uma informação aqui, justificar a ausência da nossa assessora de comunicação, ela teve uma demanda urgente, nós só temos uma assessoria, inclusive, nós temos vagas abertas para estágio, jornalismo e jornalismo e marketing, né? É marketing, não é? É, é jornalismo e marketing, né? Publicidade, isso, jornalismo e publicidade, até porque nós temos duas vagas, uma pela manhã e uma tarde que foi solicitada pela nossa assessora e a gente também tem uma rádio interna, muita rádio, né? A primeira rádio dentro de um hospital. E uma informação importante, inclusive, eu pedi para a gente estar repassando para vocês, mas claro, se houver alguma demanda, alguma dúvida no decorrer do estágio, é só vocês nos procurarem que nós tiramos as dúvidas diretamente com a assessoria. Mas, a principal orientação para vocês, inclusive, eu até brinco, eu cheguei assim, olha, aqui pode tirar a selfie, lá não pode, tá? No primeiro dia de estágio, a gente enquece agora no primeiro dia de estágio, chegou lá, que é tirar a selfie. Não tira não, gente, não gosta não. É contra a nossa política de comunicação, não é uma coisa do hospital, mas de quem está fazendo a gestão. Então, a tua saúde, ela determina que é proibido tirar fotos ou gravar vídeos em qualquer ambiente sobre a responsabilidade da tua saúde. Então, quem faz a gestão, né? E eu sempre digo assim, as regras, as normas, elas foram feitas para serem cumpridas, elas não foram feitas para serem transgredidas. Dessa forma, por isso que nós temos todos os nossos protocolos. Ah, eu estou terminando com o público de estágio, para os preceptores, os preceptores estão ouvindo aí, e eu gostaria de ir na foto, aqui com a equipe, com os dois alunos. Beleza. nos comunica, a diretoria de ensino, a diretoria de ensino chama a comunicação, eles vão lá, tiram a foto, pegam essas fotos, me enviam para São Paulo, e São Paulo vai dizer você pode publicar essa e essa. Esse é o curso. Tá? Para vocês verem a seriedade. Especialmente agora com a lei geral de proteção de dados. Isso está mais rigoroso ainda. e aí nós temos que cumprir essas demandas. Então, essas informações são justamente por que vocês vão estar lá. Muitas vezes, se é assim, ah, eu estou em estado de um hospital regional. Olha, a minha mãe está internada, vê lá como ela está com a mim, não pode passar a informação. A não ser com o coletivo médico. se for descoberto, você pode, dentro das sanções, que estão dentro do manual de ensino e pesquisa, manual técnico de ensino e pesquisa, HLVA, DEP 001, manual técnico de ensino e pesquisa, HLVA, DEP 002, vocês têm sanções disciplinares. E dentro das sanções disciplinares, dependendo da reincidência, reincidência e da gravidade da sua ação lá dentro de tudo que foi colocado, você pode perder seu campo de estágio. Tá? Não é em torno de ameaça, mas, assim, gente, é para a gente tomar cuidado. Se tem uma política, nós temos que respeitar. Beleza? Entendido? Então, partimos aí para a parte de documentações que vocês devem apresentar, tá? Vai de leitoria de ensino mesmo. Se vocês já estão aqui, é porque nós temos um convênio firmado com a Unama. O primeiro pré-requisito para a realização do estágio é um convênio entre as instituições. É por isso, se vocês já estão aqui também, porque nós já tivemos mais na União, nós temos a cada seis meses com os coordenadores de curso de todas as nossas parceiras, que são cinco instituições de ensino superior e uma instituição que é o Instituto Federal, que é a única que nós recebemos que é de nível técnico. isso porque nós temos uma particularidade, recebemos o pessoal de agronomia, né? Engenharia. Olha, Andalaria. Mas hoje nós temos aqui a nutrição também, A nutrição que vai estar agora com vagas já disponíveis, mas na nutrição clínica. e aí nesse quesito nós fazemos o acordo e lá é feita essa distribuição. Olha, vamos sentar aqui, eu só, a gente tem essas vagas disponíveis. Aí as instituições, as coordenações, para vocês verem a complexidade, para que vocês possam estar hoje aqui, elas vão lá lutar pelas vagas de vocês. Não, para esse semestre, né? Elas conseguem gladiando, brincadeira, começando, já lavando. Para esse semestre, eu preciso que os alunos estejam na UTI, pela manhã ou à noite, então nós temos um acordo assinado por eles. Qualquer mudança, o aluno chega lá, eu até vou antecipar um pouquinho. Ah, eu vim, substituiu o meu colega que não pode vir. De jeito nenhum. Você comunica o coordenador que faz uma comunicação formal com um dia de antecedência em caminho sonoro e a gente faz a substituição. Nós já tivemos vários casos, né? Afinal de contas, hoje a gente está com um levantamento, né? Desde quando eu entrei em 2013 no hospital regional, até agora, ano de 2021, foram quantos estudantes que passaram por lá? 16 mil. fazendo rodízio. Imagina. A gente conta 16 mil de uma forma geral, mas às vezes um faz o mesmo rodízio porque o nosso indicador dá um número geral. Rodando no hospital de 2013 para agora, né? Então, é muita gente para a gente ajudar na formação. Então, nesse sentido, gente, já tem um convênio, já foi feito um acordo e diante dessa necessidade, dessa abertura que o hospital regional teve, essa sensibilidade de ajudar na formação dos estudantes, dos profissionais da saúde, especialmente na região de Lóis do Pará, nós buscamos a certificação como hospital de ensino. Então, vocês não estão indo para uma instituição simplesmente assistencial, mas uma instituição que é certificada pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação como hospital de ensino. nós não podemos ter a estrutura específica, mas nós adaptamos e estamos desenvolvendo a cultura de ensino e pesquisa para melhor contribuir com a formação destes profissionais que, no caso, são vocês, pode passar. E aí, dessa forma, nós temos algumas responsabilidades. Para vocês entenderem melhor, e não dizer que é burocracia, porque a diretoria de ensino é muito cheia de coisinha, que nós escutamos isso. Volta e veja, a gente escuta, mas é porque existe um protocolo. Se você chega lá para fazer o seu cadastro e nós não permitimos, é porque ainda falta esse documento aqui. Um documento recebido antecipadamente, um ofício, com um cronograma dizendo quem vai estar naquele período. Mas, é claro, que é o NAMA, como exemplo, em nossa parceria que é fortalecida a cada dia, envia o ofício, esse ofício vai com o cronograma e com a pólice de seguro de vida de vocês. O estado que é um seguro coletivo, não é isso? Permanece coletivo, a pólice, perfeito. Porque se você não tiver seguro de vida e a instituição não dá esse seguro de vida, porque vocês são responsabilidade da instituição de ensino, nós somos com os gestores do processo. Então, tudo o que acontecer com vocês, estrando lá, nós respondemos, mas quem responde, o maior responsável é a instituição de ensino, é o coordenador do curso. Então, de posse desse ofício, e anexo desse ofício de seguro de vida, e aí, tendo aquela situação de substituição, pronto, tá tranquilo. Aí, você concorrece lá três dias antes, três dias antes de iniciar o estágio para fazer o cadastro. Tá? Pra que, então, no primeiro dia o preceptor, pode colocar aí, o preceptor, ele se apresente no primeiro dia junto com o grupo. Não é chegar um e a qual direita permite, chegar outra, a Carla permite, não. Chega o grupo junto com o preceptor, faz aquela identificação do primeiro acesso, leva um documento com foto, eles vão ligar pra gente, mas hoje, não, pode autorizar, porque hoje, realmente, nós temos um programa, estamos aguardando pra eles fazerem, iniciar o estágio. E isso, nós já temos comunicado no setor que vocês vão estar com o meio de uma comunicação interna. Então, é todo o fluxo, é toda uma logística pra que vocês estejam lá. Vocês não vão chegar lá de qualquer jeito, como se fossem um corpo estranho habitando no hospital. Vocês vão chegar lá e as pessoas vão saber que vocês vão estar lá naquele período. É por isso que nós exigimos que no primeiro dia de estágio, o preceptor, ele se apresente pra assinar o termo de início das atividades. Tem um termo e vai falar assim, estou iniciando com este grupo. Aí, naquele dia, a minha equipe que vai estar lá, que é a equipe que está na operacional, né, que são as minhas meninas que eu chamo, que são as minhas guardinhas que ficam ali fora, lá que estão no nome de vocês, quando saírem da hora, elas vão entregar o crachá de vocês. Não, o documento deles, está tudo correto, vacina ok, validado, entregaram, não falta nada. Aí, o professor, está aqui o crachá. Da mesma forma, quando terminar o grupo, o preceptor tem que se apresentar novamente pra assinar esse termo de término pra gente saber que vocês não estão mais lá. E devolver a taba dos crachás e fazer a avaliação de satisfação do estágio de raio. É nesse momento que você vai dizer avaliar o preceptor, avaliar o atendimento da diretoria de ensino e avaliar o campo de prática. Pra ter um relatório, eu possa verificar se não, nós precisamos melhorar esse aspecto. Eu preciso conversar com a gestora da clínica pediátrica pra gente melhorar o acolhimento dos estudantes que vão estar lá, melhorar essa comunicação. E esses dados que são gerados por essa avaliação vai servir pra nós alimentarmos o indicador de índice de satisfação do estágio de raio. Então, uma coisa leva a outra. Dito isso, o próximo slide traz pra vocês quais são as responsabilidades. Antes, nós darmos uma orientação assim, não, pra facilitar a vida, os estudantes vão entregar toda a documentação para o professor. só que aí começou a chegar a estudante e a documentação não estava lá. Então, a partir de agora, o que vai acontecer? A responsabilidade de levar a documentação é de vocês. Única, exclusiva, do estudante. Então, vocês têm que apresentar três dias antes do início do estágio, se apresentar à diretoria pra assinar o termo de compromisso e o termo de autorização do uso de imagem de vocês. Por quê? Como é um hospital que, volta e vê, nós temos eventos, nós temos uma reportagem sendo feita, você pode sair, né, numa dessas reportagens. Então, a gente já coloca pra você, além do primeiro dia, o primeiro dia, o professor, ele passar o manual de ensino e pesquisa pra você conhecer. Especialmente, agora, que nós tivemos que modificar todos os nossos formulários e documentos inserindo a LGTB, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos se implementando, né, agora, efetivamente. Além disso, cópia. Gente, tá em vermelho. É pra chamar atenção mesmo. Não é pra você levar o seu documento pra tirar cópia, pra levar a cópia elegível do documento. E apresentar lá a cópia do RG e CPF, duas fotos, três por quatro, recente. Tá? Uma pra ficar no cadastro e outra pra nós colocarmos no crachá de vocês. Recente, eu quero dizer, por quê? Mulheres, principalmente, gostam muito de mudar a formalidade do cabelo. Ou, tá longa, às vezes, eu tava com um cabelo enorme, cortei. Muda. Então, a gente precisa olhar pra você e te reconhecer. Então, tem que ser duas fotos, três por quatro, recente. Cópia elegível da carteira de vacina atualizada, com todas aquelas orientações, né, dadas pela enfermeira do trabalho e constantes no equipe e a cópia da exame de sorologia de HBS. conforme a orientação da enfermeira do trabalho, esta sonologia, se você tiver feita em 2018 e ela for, né, tiver a sua conversão, nós vamos aceitar. Ok? Próximo. Alguma dúvida sobre sim? Tá claro com o cristal, né? Pois é, ainda nem recebeu o documento. Já foi enviado o documento? Qual é o grupo? De que curso? Depois da enfermagem, a gente só vai mandar muito, eu já falei isso no grupo, porque a gente só vai poder conversar com o cristal e liberar. E aí a gente vai mandar fazer o cristal de lésbio e a gente começa segunda, porque esse primeiro grupo sempre atropelado. É. E considerando que a gente já vai fazer integração muito próxima, não tem como obedecer todos esses dias, né? Depois a gente conversa. É uma questão de diálogo. E aí ela passa as informações para vocês. Geralmente, gente, antes do professor falar, todas as demandas colocadas pelos estudantes, eu sempre digo assim, imagina, pode até ir comigo, eu converso, eu vou escutar, mas eu vou resolver com o teu coordenador e com o preceptor. É como eu coloquei para vocês, vocês, que são vinculados institucionalmente à instituição decente. É só para deixar claro para os alunos da física que a gente só vai iniciar o ciclo de estágio regional junto com as demais que vai ser a partir do dia 30 de agosto. Então, a gente já vai estar mandando os ofícios para lá. Fisioterapia só o dia 30 de agosto. A enfermagem é urgente, né, Adriana? Quanto ano? hoje. É por isso que a gente tem um olhar tão painoso para a enfermagem porque nós sabemos a dificuldade que está e nós também precisamos de profissionais formados logo com gente, a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida. E só para vocês terem uma ideia, a maioria dos nossos profissionais foram alunos nessa casa. Nós temos muitos, inclusive foram meus alunos na enfermagem. Ok? Então, quem vai para a UTI? Quem vai para o CNE? Tem que levar dois pares de roupa privativa que se utiliza lá, né, nesses locais, né, que são os pacotes para que nós possamos fazer higienização. É feito lá no hospital. Três dias de antecedência. Pessoal, tem gente, ah, eu vou começar a gostar já à noite, que ela é tarde de manhã. Não tem lógica, não tem. E a conta-roupa que nós solicitamos é azul royal, é padrão. Até para diferenciar o estudante do nosso profissional. Azul royal, vocês sabem que ele é estudante, acho que é assim, é bem bonito, acho que é um pouco mais forte. Azul royal, entregar dois, gente, dois pares. E não é pegar emprestado do colega. Está nesse momento principalmente agora, embora passe por higienização. Até porque vai com sua identificação, nós precisamos que seja identificado. Nós orientamos também que ela mandar fazer essa roupa que seja brim e que não faça muito apertado, porque com a higienização que são máquinas industriais, pode encolher. Ah, minha roupa encolheu. E aí? Pode acontecer. Outra coisa também, não levar pepitel. Ah, mas é a roupa daquele que foi no pepitel. Foi passar, queimou. Foi higienizar, engenhou. Então, tudo isso a gente está colocando para que vocês realmente não tenham nenhuma intercorrência. Dito isso, dúvidas? Não, gente? Então, é com muita felicidade que eu digo estejam todos bem-vindos ao Hospital Regional. Ah, outra coisa, peraí, obrigada. A gente já saiu da água, vamos cantar os parabéns para ela? Vamos lá? Parabéns para você, parabéns para você, felicidade, muito damos em vida. E aí? Irmátia! Por que eu fiz isso, gente? Não pode abraçar. Porque essa mulher é uma guerreira, ela luta muito pelo campo de estágio, mas ela me fortuna demais, gente, para você ter noção. Mas, acima de tudo, a gente tem que construir uma amizade linda, eu quero desistir, muito sucesso para você, você é uma profissional realmente muito competente, que vocês têm a sorte de ter o curso de enfermagem como coordenadora e fica aqui, os meus votos de muita saúde para você e que eu lhe admiro demais, é uma pessoa realmente muito competente. Obrigada. Eu vi isso da boca da água do Lé, não é para qualquer um. Então, muito obrigada, muito obrigada, né? Em nome da, o reitor, o professor Elos, em nome de todos, todos os coordenadores do curso de saúde, curso de pedagogia, não sei se tem mais algum outro curso aqui, eu agradeço a disponibilidade da professora Cláudia Leia, das meninas aí da enfermagem e as outras profissionais que estão aqui, a gente sabe que não é fácil sair um dia do hospital, é bem complicado, né? Porque a rotina do dia a dia já é bem corrida, então a gente agradece a disponibilidade e já pede perdão aí pelo atropelo, né, no início, porque é a primeira vez que a gente faz uma integração assim de dividir os alunos em outras salas, então foi uma experiência e nenhum de nós somos profissionais do ano, né? O professor Diego aí está se especializando, é câmbio, é luz, é tudo, mas isso aí a gente está aprendendo, né? Que todos nós somos profissionais da saúde. Então, muito obrigada pela disponibilidade, a gente sabe que esse início sempre é atropelado mesmo, mas a gente sempre tem contado aí com o entendimento, né, do grupo do DEP, para nesse início de estágio a gente conseguir se desenrolar e conseguir encaminhar. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Todas as dúvidas retiradas? Lá da sala estou perguntando se alguma carteira de motorista substitui a RG e a CKF. Carteira de motorista substitui a RG e a CKF, tá? Mais alguma pergunta aí? Qualquer documento concorda, tá? Até a carteira, ela falou a Tainá naquele momento, até a carteira de estudante recebe como identificação. Carteira de estudante, carteira de trabalho, carteira de motorista, RG, carteira do porém. Mais alguma dúvida? Carteira de motorista, não tem mais dúvidas, não tem mais dúvidas, não tem mais dúvidas. Não, gente, olha só, é bom até reforçar isso. No contrato, quando vocês assinam lá o contrato acadêmico, lá fala que o aluno é responsável pelos EPIs de toda a atividade acadêmica, tá? O problema é que a maioria não lê, mas está lá. Então, os EPIs, ele é responsabilidade do aluno, tá? Então, por exemplo, professora, o que eu uso? Óculos de proteção ou a face shield? Isso é uma opção de você, tá? Isso é uma opção sua. Para quem usa óculos de grau, a gente, eu acho mais cômodo usar a máscara face shield. Quem não usa óculos de grau e queira usar o óculos de proteção e a máscara, pode, tá? Aí vai ficar a sua escolha. Se você quiser usar a máscara em 95, o óculos de proteção e a máscara face shield, pode também. Logicamente, que quanto mais exposição, mais preocupação, né? Mais cuidado você vai ter que ter na hora de fazer uso desses EPIs, tá? Mas só para fixar, EPI é responsabilidade do aluno, é uma responsabilidade que vocês têm desde o início. Desde qual período o pessoal da enfermagem, desde qual período a gente solicita EPI para vocês? Desde o quarto período. E na dimensível, falando de décimo período, não tem EPI. E eu acredito que o mesmo se aplica aos outros cursos da saúde, já vista que vocês têm vindo para cá desde o início da pandemia quando foi liberado. Quem ainda não tem para obter em si, porque você vai precisar. Até mesmo quando você for para a profissão, para a sua atividade laboral, você vai precisar, tá bom? E se porventura você não tiver como arcar com esses EPIs, já avisa que a gente já tira o nome da escada e quando tem nada. mais alguma pergunta? Certo? Então, eu espero sinceramente que vocês tenham assinado, porque é assinado ou não, anotado, é mesmo muita informação, mas isso é só a conta do Siberg. Se vocês forem trabalhar no Hospital Regional, multiplica por 20. Tudo que vocês já viram aqui. Anotado e assinado. Assinado a frequência. É. E aí, se porventura alguém tiver esquecido de assinar a frequência, não vai ser válido, né, professora? Então, por favor, fiquem bem atentos. Se não assinou na entrada, escolhe para quem está lá na sala. já corre com o pessoal aí que está na frequência e pede para assinar, tá bom? Mas o Elie perguntou assim, se o aluno que não assistiu aqui vai poder assistir na UEPA? pergunta dessa. Então, nós temos que avaliar. Inclusive, assim, não se desesperem, porque ao final, o estudo, a gente acabou fazendo um levantamento, realmente, daqueles que não puderam estar, a gente vê os casos com as instituições e faz uma só integração com os remanescentes. De qualquer forma, nós vamos ter uma integração, que seria a última, ainda não é a última, porque na UTOC não foi definido, mas que a coordenação pode verificar, dependendo da situação, com a coordenação da UEPA para liberar vagas. Até porque nós já tivemos, e no dia lá, o auditório cabia 100 pessoas, e deu 151 pessoas. então, por isso nós tivemos que fazer uma outra integração. Eles não tiveram essa logística que a Unama proporcionou hoje, que foi de transmissão simultânea, e isso ajudou muito. Até porque fazer várias, a mesma integração em vários lugares, repetidamente, acaba cansando os nossos profissionais. Mas, para tudo, existe um jeito. Até a vacina contra a Covid já está aí, então, vamos aprimorar os processos. tchau, gente. Obrigada, gente. Carlos, pode, por favor, aqui. HMS, agora. tem uma frequência passando aí, né? Já passou por todo mundo? São duas, é uma para o municipal e outra para o regional. Com quem está? aqui dentro não passou nenhum, não? Passou. Passou? Não estou vendo aí, para onde você colocou. Novas? Novas? Ah, não, a primeira, documento. Já que sumiu a primeira, vou passar a outra. Cadê a frequência? Ah, não, é um rapazinho desse tamanho assim. Se sumiu a frequência, vou precisar passar a outra. Quem que pegou? Mas quem não assinou, então assina nessa, tá bom? Quem não assinou aqui, dentro, assina nessa que eu vou passar. Bom, gente, olha só, podemos começar? Qual vai ser onde? Só para ele ir abrindo. É o guia. Guia de orientações. É a PDF? Aí tu só vai baixando, tá? Rapidinho, deixa eu só começar para me sincronizar lá na... Ah, tá. Abre aí, deixa eu sincronizar aqui agora. Bom, a gente tem o guia de orientações, eu vou, eu anotei aqui o que é mais importante, que eu não vou ficar falando coisas que já foram repassadas, para sempre cuidar com o prontuário. Isso aí vocês já ouviram agora à tarde. Então, o mesmo se aplica ao hospital municipal, tá? O mesmo se aplica. Deixa só o professor colocar aí para o pessoal que está na sala acompanhando. Bom, pessoal, esse início, ele sempre é bem corrido e esse ano mais ainda. Por quê? Porque geralmente nossas reuniões nos hospitais são em junho. A gente reunia com o hospital regional semana retrasada. Para não estar a escala, a gente está virando à noite, né, professor Diego? Então, é bem complicada, bem trabalhosa, não tem como não ser corrido aí nesse primeiro grupo, tá? Então, por exemplo, pessoal aí da enfermagem que vai começar dia 16, se você já viu que tem alguma coisa que foi solicitada que você não tem, aí eu já não vou mandar amanhã, entendeu? Por isso que eu não quis levar antes. Então, se alguém está no nome lá na escala e está faltando a vacina da influência, eu vou mandar teu nome amanhã? Não, então já me avisa, porque eu já tiro e vejo outro coleguinha para ir, tá bom? Pode? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou professora Adria, sou coordenadora do curso de enfermagem e a pedido da Patrícia, que é a pedagoga do NEP, Núcleo de Ensino e Pesquisa, a gente vai passar algumas principais informações sobre o estágio supervisionado a ser realizado agora em 2021.2 no Hospital Municipal e na UPA de Santarém, tá bom? Bom, o que é mais importante que vocês precisam é anotar e ter muito cuidado. É necessário que o aluno que vai adentrar no hospital, ele tenha pelo menos 15 dias após ter tomado a primeira dose da vacina. veja que difere da informação do regional. Então, se vocês não tiverem muito cuidado, vão acabar confundindo. O regional precisa de quantas vacinas? Comprovadas. As duas. O municipal, ele exige 15 dias após a primeira dose, tá? Ele só pede a primeira dose. É quem é novinho, que não serviu, não dormiu em alguma coisa, tá tomando vacina agora, né? Não leva o problema, mas tem os alunos aí que agora estão tomando vacina. Então, se você se encaixa nesse quadro, observe que no momento que você for entregar a documentação para a gente, que a gente vai definindo dia 20 de agosto, tá? Então, até 20 de agosto entregue toda a documentação que a gente vai reforçar aqui depois. O fluxo no hospital regional qual é? Você, aluno, pega a sua documentação, as suas cópias e deixa no regional, certo? Qual é o fluxo no municipal? Você entrega para a coordenação e nós que entregamos para o municipal. Então, o fluxo, ele é diferente. E aí, até 20 de agosto tragam para nós, então, a comprovação dessa primeira dose. Eu sei que tem muita gente que ainda não tomou a segunda dose, mas se tomou a primeira, traz a comprovação, tá? Ou seja, a cópia da carteira de vacina. Outra coisa que eu contuei aqui é a questão do uso de jaleco. Eles focam que é importante o uso do jaleco apenas em ambientes assistenciais do hospital. Ou seja, o hospital, ele tem algumas áreas ali de convivência, no meio, entre as clínicas, lá na frente do hospital. Então, não é necessário ficar de jaleco em áreas que não sejam áreas assistenciais, tá? Isso aí a gente já sabe, né? Desde lá no primeiro semestre na biossegurança, a questão desse cuidado do uso do jaleco. Ah, tá. Item 1.4. No item 1.4, fala sobre o jaleco, e aí ele fala sobre a importância da desinfeição de objetos de avaliação diagnóstica. Um exemplo disso é o estetoscópio. Então, se alguém ainda não criou o hábito de desveitar o estetoscópio com álcool, faça isso. Antes, a gente já tinha, né, uma exposição e aí um risco grande, e agora ele só aumentou com a COVID-19. Então, todos os objetos que forem, porventura, compartilhados, eles precisam desse cuidado. Eu acredito que isso não seja um problema, porque todos os alunos devem ter o seu próprio estetoscópio, né? Então, faça uso do seu estetoscópio e se for necessário emprestar numa situação emergencial, que às vezes acontece, para algum funcionário ou colega, né, se certifique de fazer você mesmo a desinfeição antes de usar esse equipamento, tá? No item 1.5, eles fazem exigência do termo de ciência. Esse termo de ciência nada mais é do que o aluno dizendo que ele tá ciente, que ele tá indo pra área hospitalar, que ali vai ter pacientes possivelmente com COVID-19, que o nosso foco não é mandar os nossos alunos pra onde tem pacientes com COVID-19. Mas eu posso estar com COVID-19 neste momento e vocês não saberem nem eu. Porque como foi falado aí, né, antes, às vezes é um paciente assintomático, às vezes está no início do período de incubação. Então, mesmo que a gente não vá pra áreas de COVID, a gente pode na obstetrícia, encontrar alguém com COVID-19, na pediatria, na emergência, enfim, faz parte da nossa rotina, até se a gente for lá no cinema, pode ter alguém lá, qualquer lugar. Então, o termo de ciência, a gente vai imprimir, no momento que vocês forem vir e deixar as documentações, a gente já entrega, aí a gente pode estar mandando o termo nos grupos para vocês já fazerem a leitura desse termo e aí vocês vão só assinar, tá bom? Antes tinha esse termo de ciência? Não, era termo de consentimento de estágio, agora vai ter termo de ciência também, tá? Professor, 1.8. Isso aqui é repetitivo, mas eu acredito que seja importante. o aluno não poderá comparecer ao campo de estágio se apresentar qualquer sintoma compatível de Covid-19, tá? De novo, apresentou sintomas gripais, você tem toda a legalidade de faltar no seu campo de estágio. Avise seu coordenador, avise seu professor de estágio, avise seu preceptor, mas não vá, tá? Agora também, não é apenas falar, eu já me disse que a garganta ruim, eu não vou. E pronto. Não, não é só isso. Se você apresenta sintomas gripais, você precisa procurar uma unidade, ser notificado, e aí você manda essa notificação para a gente, que aí é o respaldo que a gente tem para colocar você em outro estado, tá? Porque o que acontece também, ó, aconteceu várias vezes comigo esses semestres, nos dois últimos semestres, aluno que estava notificado me trazia notificação aqui na minha sala. Eu só vou descuçar. Vai, 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 vai. Como é que tu vem deixar para mim isso aqui, se tu está em notificação, quem está em notificação não pode nem olhar assim para a rua, tem que ficar isolado, né? E também não é só amanhecer se ficar mais gripado e não fazer nada, tem que passar pelo serviço de notificação, tá? E ficar em monitoramento. certo? Então, aconteceu isso agora à tarde. Tem uma aluna que apareceu aí na frente dizendo que está com Covid mas não queria perder a integração. Ainda bem que falou, né? Ainda bem que falou. E aí, quando a gente tem notificação, se alguém notifica, se alguém sabe e te pega na rua, você pode inclusive ser preso. Isso está lá dentro da lei. Tá? Então, não minta, pessoal. Não fique caladinho, achando que vai passar porque o teu próprio colega que às vezes é o teu íntimo amigo para quem você conta me manda uma mensagem lá no PV manda uma mensagem para o professor Diego lá no PV Olha, professora, não queria falar mas o plano está com o sintoma gripado. Por quê? Porque todo mundo fica receoso, né? De contrair a Covid-19. Alguns, muito, quem não contraiu a Covid levanta a mão aí. Levanta aí na sala também só para a gente ter uma noção. Tem muita gente que não contraiu e até mesmo quem já contraiu que é o meu caso o caso do professor Diego de outros pode contrair novamente. Então, seja um dedo duro mesmo. Pode dedurar. Se você souber que tem um colega que foi notificado que está com sintoma gripal e ele está tentando ir para o estágio verde ele pode dedurar. Nesse modo a gente não vai denunciar vocês nem falar para quem foi que contou. Tá? Pode falar. Certo? E aí o 1.9 fala o seguinte para retornar ao estágio o aluno deverá apresentar teste rápido antígeno para a Covid-19 suave nasal com resultado negativo e estará sintomático. Tá? Eu vou falar depois mas para o estágio municipal eles vão exigir até o estágio. todos vocês antes de iniciar a estágio municipal vão precisar fazer esse exame. Tá? Aí vamos supor que o Ítalo ele fez o exame dele agora em agosto quando for lá no final de outubro o Ítalo começa a apresentar sintomas gripais aí ele se isola faz a testagem positivou e aí para a pessoa ficar sem o vírus estar sintomático isso é muito relativo. Tem uns que ficam aí um mês com sintomas com sintomas gripais outros não com 14 dias já ficam assintomáticos então se porventura algum de vocês vier a ter Covid positivar para Covid só vai poder voltar para o estágio no municipal depois que apresentar testagem com resultado negativo e estar assintomático. Tá? Então oremos para que nenhum de nós venhamos a compreender Covid aí durante esse período de estágio hospitalar. Tá bom? Aí fala em relação à visita técnica eu acredito que ninguém vai fazer visita técnica vamos lá para o item 2.6 O item 2.6 fala cabe à instituição de ensino fornecer crachá de identificação aos alunos e aos precededores conforme o modelo disponibilizado pelo NEP Então o NEP já passou para a gente esse modelo a gente vai passar nos grupos tá? Não precisa ser aqueles crachás eu não estou com o meu aqui levante seu oi professor esses crachás de plástico não precisa você pode imprimir mandar plastificar ou então colocar naqueles cortar crachá e vá fazer seu estágio tá? Existem dois tipos de crachá um vai ser para a UPA e o outro vai ser para o hospital municipal então ao decorrer do semestre prepare seu crachazinho imprima seu crachá pode ser preto e branco não precisa ser colorido e vá para o estágio no hospital regional o fluxo é diferente o próprio hospital vai formular vai produzir lá o crachá o crachá de vocês durante a estadia de vocês lá tá? Mas o municipal e UPA quem é que tem que imprimir quem é que tem que colocar nome e foto vocês tá bom? Vamos para o item 2.9 A gente pode disponibilizar isso aqui depois não é um documento sigiloso pelo contrário vocês precisam ler a gente só vai reforçar os principais itens tá? 2.9 O aluno deverá portar somente o material de bolso para entrar no hospital essa informação é antiga mas alguns irão fazer estágio pela primeira vez então não leve nada 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 que não seja o que você vai usar durante o hospital durante o estágio ah eu sou casada eu não posso deixar minha aliança porque meu marido é extremamente ciumento eu vou deixar minha aliança dentro da minha bolsa aí da hora que eu vou para casa cadê a aliança sumiu aí vai vir aqui na sala do professor Diego o que o professor Diego vai falar sinto muito você foi orientado tá? não levem dinheiro não levem nada que tenha valor para campo de estágio isso aconteceu uma vez com uma aluna minha lá em 2018 eu acho ela veio chorando aqui na coordenação porque ela tinha recebido foi ao banco sacou todo o salário dela e como ela já foi na hora de ir para o estágio pegou o salário e colocou dentro da bolsa quando ela saiu do estágio estava só o lugar o salário do mês para quem é salariado sabe o quanto isso dói né? não corram o risco porque a gente não se responsabiliza e muito menos o hospital tá? então não levem nada que não seja material do hospital para para entrar né? no campo de estágio ou seja esse material é material de bolso tem aluno que quer ir com um mochilão para campo de estágio ah mas é porque eu vejo o pessoal da medicina entrar isso aí é problema da coordenação da medicina no que se refere aos alunos da enfermagem fisioterapia nutrição e seja qualquer qual seja o curso quem responde com vocês somos nós e a gente não permite que ninguém vá que não seja com aquelas bolsas próprias e lembrando que cada instituição tem seu fluxo só a forma de organizar o estágio tá? se vocês verificarem que alguma outra instituição se comporta de um jeito na área de estágio são eles eles são eles nós somos nós então a gente segue o fluxo daqui da UMA uma vez eu fui para o centro cirúrgico com um aluno aí os alunos me acordaram umas histórias falam diz que a gente não pode vir de EPI para o centro cirúrgico mas eu estou vendo um monte de cirurgião com EPI cirurgião ele vai responder pelos erros dele ele responde enquanto profissional pela falha dele por mim eu enquanto primeira de centro cirúrgico ninguém nunca viveu com a dor não há dentro então eu respondo pelos meus atos e se eu levo alunos eles vão do jeito que eu estou dizendo até para ir então a gente responde pelos nossos tá item 2.10 item 2.10 tem uma galera mais laidosa que as vezes quer ir com um sapatinho branco ou com um saltinho é toque, toque, toque existem algumas coisas que a gente tem que evitar tá e tem que seguir o que é padronizado o que o Estado Municipal e o UPA solicitam em relação a vestimenta jaleco branco manga longa com elástico no punho certo eles pedem isso que tenha aquele elástico sobre a vestimenta apropriada é proibido o uso de roupas transparentes e decotadas bermudas e calças que deixam as costas parte das pernas tá então como você tem que ir com uma calça igual a minha aqui ó mais larga possível não pode ser decotada não pode ser transparente não pode ser apertado eu já vi ilumina as vezes e não é só menina a pessoa se abaixar parece cueca parece calcinha parece tudo e aí dentro do hospital dentro da UPA seja onde for você vai precisar se abaixar você vai precisar estar com uma roupa que seja confortável as vezes a calça é tão apertada que se fizer isso aqui em rádio né então isso é uma roupa confortável pra um ambiente laboral que você vai poder aí entrar na entrada cardiorrespiratória que você vai precisar se abaixar pra esperar o paciente não é então use roupas de profissionais só lembrando também no caso da fisioterapia a gente vai continuar com o nosso vestimento a patrônio de estágio tá que ela já é organizada pronta pra isso então apesar do regional não cobrar calça branca não importa a gente vai continuar com o nosso fluxo a gente vai usar o todo calça jeans a gente vai manter branco isso isso que a gente tá porque ah mas o regional libera não a gente segue o nosso fluxo no caso da física a gente tá com a nossa investimenta padrão de estágio que já identifica já sabe que é estagiário já ajuda muito junto com as craxas exatamente nós não vamos liberar então o vestimento é a roupa branca sapatos fechados e sensuales eu adoro croque eu sei que muita gente adora croque são aqueles sapatos de plástico mas não pode ser aquela croque que ela não cobre a parte posterior do pé e nem aquela com os buraquinhos na frente tá não pode se forem usar croque tem que ser aquelas croques completamente fechadas que inclusive elas são maravilhosas pra ir pro hospital mas muitas das que a gente encontra são com os curinhos e não pode já aconteceu aqui em Santarém de uma colaboradora ela sofreu um acidente de trabalho porque ela tava justamente com essa croque e a agulha caiu bem dentro do furo é muita coincidência mas acontece tá não pode sapato que não cubra o dorso do pé igual esse sapato que eu tô aqui que é um estafão pra quem tá aí não cobre o dorso do pé então não pode tem que ser sapatos fechados cabelos presos e unhas curtas mesmo quem tem cabelo curto como eu como a Larissa tem que prender tá e colocar dentro da touca especialmente durante ali os procedimentos as unhas curtas nada de esmalte cheguei se forem usar esmalte tem que ser cores claras cores neutras e sair uma lasquinha dos esmalte que você já tem que tirar tá por isso que é melhor ficar assim eu não tô nem na assistência olha como é que tá minha mão né então o ideal nesse tempo aí eu sei que você é super vaidosa mas não pode tá então preferencialmente fique assim a menos que você faça manicure cada 5 dias que eu acho que não é o caso de ninguém aqui é preferível que vocês fiquem assim tá proibido uso de adornos eu posso ir pro hospital com uma tiara igual essa que eu tô não não pode não pode anel não pode relógio professora como é que eu vou verificar a hora como é que eu vou contar compre um relógio hospitalar que é aquele de bolso vende tudo quanto é loja aí de equipamentos hospitalares e é bem baratinho tem até alguns alunos que vendem né então não pode relógio de pulso não pode anel não pode cordão não pode nenhum adorno e não pode piercing também quem faz uso de piercing no rosto é preferível que tire porque ali está sendo uma fonte de contaminação tá e quem tem barba aí o ideal é que você apare aquela barba de bode que a gente ama né tem alguém com barba de bode aí se tiver com barba de bode corta ou então tem que usar uma máscara que cubra tudo porque não deixa de ser pedos não deixa de ser cabelo né a Tânia perguntou aqui né é professora Adria é quem tem o jaleco mas a manga não tem o elástico é vai poder fazer ou vai poder fazer o jaleco é mais fácil só mudar e colocar o elástico ou então se não quiser colocar o elástico tem como colocar assim um botãozinho pra ele prender que aí deixa a manga mais mais apertadinha eu entendo eu entendo o pedido aqui do hospital que quando o jaleco ele é muito largo aqui ele acaba as vezes que vai passando ele acaba encostando numa porta ou em alguma coisa do próprio leito ali do paciente e acaba sendo ali uma exposição que quando você levanta por exemplo o braço a manga ela acaba descendo porque que o avental cirúrgico ele tem elástico no punho justamente que é pra evitar a exposição e que o jaleco e o avental fiquem aqui então é bem assim é só mandar pegar um botãozinho com um elástico e ele pega aqui na ponta e acaba acaba deixando mais seguro aqui no punho tá mas não precisa comprar o frijolet que dá tranquilamente até pra colocar o elástico dentro da da beira e da da margem do jaleco tá ok gente olha só o 2.11 é permitido o uso de pijama médico mediante a identificação do nome do aluno no caso pra alunos de medicina mas deixa eu contar uma parada que aconteceu uma vez tinha um aluno uso da saúde que tava usando o jaleco de um médico médico formado já e ele andando tudo por lá dentro do hospital e ele foi identificado que tinha um acadêmico fazendo o uso de um jaleco de um médico gente isso é muito sério primeiro se alguém te aborda e tá escrito lá doutor falando de tal então seja um profissional você vai ter que prestar atendimento porque que o professor Diego falou é a missão do branco porque já sinaliza que você é aluno na primeira vez que eu entrei no hospital municipal como aluna aluna de aula prática eu lembro que a preceptora deixou a gente e foi conversar com a coordenadora de enfermagem e no que a gente tava lá esperando ela voltar entrou uma paciente em crise epilética e a acompanhante que tava com ela começou a gritar com a gente porque ela viu aquele monte de gente branca e não fazia nada aí ela atenta vocês tinham que atender a gente não sabe nada tá no quarto que a gente não sabe nada mas vocês tinham que atender que vocês estão de branco mas a gente não sabe o que fazer então vejam não corram risco de ter que responder até judicialmente porque o que que já acha um leque que faz com o jaleco de outra pessoa e isso vale também pra você enquanto acadêmico o Carlos jamais pode ir com o jaleco do Ita cada um no seu jaleco bonitinho bem passado bem limpinho bem branquinho tá pra onde que nós vamos com roupa privativa centro cirúrgico CNE obstetrícia e UTI então quem for pra esses campos utilize roupa privativa que é a mesma roupa lá azul azul royal que foi falado pelo pessoal do regional tá bom qual é a diferença do municipal pro regional lá no regional você vai entregar sua roupa privativa e eles vão fazer desinspecção vão entregar bonitinho pra você quando você chegar lá no hospital regional no municipal eles não fazem esse processo você vai de branco vai levar sua roupa privativa dentro da bolsa lá na obstetrícia por exemplo você vai se trocar vai vestir a roupa cirúrgica e então vai entrar pro campo acabou acabou a atividade você vai colocar dentro de uma sacola vai levar pra casa vai misturar com todas as roupas e uma barra tá certo? de hipótese alguma você tem que lavar somente aquela roupa cirúrgica ter cuidado de não é encostar né fazer o uso mesmo de de sabão e pó sabão e barra esfregar deixar ali um tempo que é pra poder matar todos os micro-organismos que estiverem ali tá? então de nada adianta você ter todo o cuidado tirar sua roupa cirúrgica e só jogar dentro da bolsa tem que colocar dentro de uma sacola e ter esse cuidado o 2.13 fala todo e qualquer material trazido para o hospital é de responsabilidade do aluno então é aquilo que eu falei não leve nada que tenha valor porque se perder a gente não se responsabiliza o 2.14 fala sobre o uso dos equipamentos individuais é o que eu falei então conforme o contrato acadêmico o aluno é responsável pelos efeitos que ele vai fazer uso tá? tem algumas coisas aqui que são bem redundantes que falam sobre a questão de você obedecer que é o 2.16 obedecer a hierarquia do hospital municipal e do local de estágio obedecendo todas as determinações se eu estou no centro cirúrgico do municipal eu enquanto preceptora eu vou me dirigir à enfermeira que está lá à coordenadora que está lá no centro cirúrgico assim como os preceptores de fisioterapia eles vão se dirigir ao fisioterapeuta que está lá no setor tá? então isso é muito importante aluno nenhum tem que tomar a decisão sozinha sozinho e nunca fazer nada sem a autorização do preceptor nem mesmo falar com o paciente sem a autorização do preceptor não olhe nem pro lado não olhe nem pro lado que é pra evitar problema tá? então sempre 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 a gente vai fazer tem uma que fala assim ah mas eu não concordo ali você não está na opção de concordar ou não ali você está na condição de estagiário vou dar um exemplo aqui que é muito sério uma vez um aluno meu foi no banheiro do hospital o banheiro estava mega sujo aí ele tirou lá na foto e colocou no facebook que banheiro sujo ninguém limpa esse espelho não sei o que ele cacetou o hospital no outro dia quase eu fui chamada pra ele ter comandona na HC porque o aluno não tem nada a ver se o banheiro está sujo se o espelho está sujo ele não concorda com os profissionais de lá atuam etc e tal ele está ali na condição de aluno então se ele não concorda com algo que é feito ali em qualquer lugar ele tem que usar isso como exemplo pra quando ele for um profissional eles são profissionais diferentes tá mas não façam isso isso é desnecessário tá agora a gente vai ler as proibições que é pra todo mundo fixar é vedada a permuta substituição troca de horário entre alunos e por grupos de alunos através dos preceptores digitais nos espaços físicos do hospital tá então toda e qualquer troca somente com autorização da coordenação enfermagem professor Alia fisioterapia professor Diego nutrição professor Aline quem mais biomedicina professor Chalkidis radiologia professor Marcos então preceptor nenhum faz troca sem autorização nossa então os preceptores eles nem entram nesse controle se você quer trocar você vai se reportar a coordenação tá os preceptores só recebem a escada é vedado gravar entrevistas então você tá lá na frente do hospital municipal aí lá viu o pessoal de uma televisão aqui de Santarém ou do blog e tal gata aqui pra gente rapidinho pra dar tua opinião o que tu acha disso você vai simplesmente virar a costa e ir embora porque você enquanto acadêmico não pode dar entrevistas tá fotografar ou filmar as dependências do hospital e os pacientes aquela história postar foto com o nenenzinho e colocar lá embaixo a mãe autorizou não tem validade nenhuma nenhuma ela assinou o termo de consentimento nível esclarecido não foi autorizado pelo CEP você entrou com o projeto e o CEP autorizou você tirar foto com a mãe então se você não fez todo esse processo aí não tire foto e muito menos de grupo a minha vizinha pode ser quem for não faça isso se você está lá com o acadêmico tá e nem com o profissional se vocês forem no meu facebook lá de 2014 a 2018 que foi quando trabalhei no hospital dificilmente vocês vão ver uma foto minha por lá é proibido fazer qualquer tipo de alimentação na área de assistência o refeitório está disponível graças aqui quiserem fazer lanche é de 8 a 9 no refeitório e de 15 a 16 no refeitório é o horário que está autorizado e liberado para alunos e preceptores mas também não pode ir sozinho eu estou caindo de pôndio vou sozinho depois aviso o preceptor não tem que ir todo mundo junto voltar todo mundo junto e a noite professora a noite infelizmente não entrou aqui é vedada a realização de pesquisa científica seja de cunho documental prontuário banco de dados ficha de notificação boletim informativo dentre outros meios de informação de cunho descritivo epidemiológico demográfico com abordagem quante ou qualitativa sem apreve a apreciação do projeto de pesquisa e a autorização por escrito por meio de liberação de carta de aceito institucional alguns alunos apresentam lá em congressos em feiras alguns resumos científicos e até alguns artigos para o próprio trabalho de conclusão eu posso decorrer do meu estágio pegar um prontuário e anotar os dados para eu por exemplo fazer um resumo de jeito nenhum isso é ilegal se você não tem autorização no CEP e da instituição você está agindo na ilegalidade vários alunos às vezes me procuram professora eu queria fazer um resumo de um caso que eu vi lá no hospital eu estou no estágio lá não posso fazer não você tem autorização CEP se você não tem você não pode estar anotando nada porque o prontuário é do paciente se você não tem liberação de um comitê de ética e do hospital você não pode anotar nada tá é dado do paciente entendido isso aqui tem uma galera que é fominha para publicar resumo artigo seja fominha seja esperto para pesquisa mas faça tudo na legalidade tá qual que eu farei 3.5 agora não realizar técnica invasiva na ausência do professor supervisor ou orientador de estágio às vezes o aluno ele já é técnico ele já conhece de visualizar bastante eu ajudo todo dia as enfermeiras a passar sonora mas ali você está em condição de aluno você pode até saber operar mas ali você está em condição de aluno então não passa nenhum procedimento invasivo que não seja com teu supervisor ou teu preceptor do lado no momento do atendimento aos pacientes ou durante a realização de procedimentos dos aparelhos celulares deverão permanecer no modo silencioso ou devem ser desligados gente por que é tão difícil cumprir esse requisito aqui por que é tão difícil desligar o celular são 4 horas só de estágio aí eu mando lá às vezes eu mando de propósito eu mando um recado no grupo e eu vou ver quem que ele visualizou acabou que está na hora do estágio como é que ele está visualizando mensagem e já fica de alerta para todos os preceptores que estão aqui participando da entregação o preceptor primeiro tem que ser exemplo se ele está lá ele está na condição de preceptoria então ele tem que ficar dando assistência aos alunos tem que dar o exemplo para os alunos e se pegar aluno com o celular o aluno ele vai perder ponto e ele pode ser até divertido dependendo da situação então quando tem alguma situação ah meu filho está doente em casa eu estou esperando alguma notícia importante de alguém na família que está doente chegue com o seu preceptor e fale olha professor Carlos eu estou com meu filho doente em casa ele está com febre então se eu porventura precisar atender o telefone é por este motivo aí o preceptor Carlos já vai saber que quando você fizer um sinalzinho é porque alguém na família ali é algo importante há as exceções com certeza mas a gente precisa pactuar a gente precisa ter ciência desses casos tá certo gente e agora vamos para a parte mais importante que é a parte da documentação reforçando que quem leva essa documentação não são vocês somos nós coordenadores tá então a gente vai encaminhar antes do início do estágio a escala a gente vai deixar o cronograma lá para o pessoal do NEP e aí a partir da entrega de vocês nós vamos entregar lá vocês precisam entregar pra gente a cópia da carteira de vacinação do aluno atualizada então já bate com o que o hospital regional pede no caso do preceptor também vai ter que entregar a carteira de vacinação atualizada lembra do teste que eu falei teste rápido antígeno para covid-19 suave nasal com resultado negativo estar assintomático então não pode aquele do sangue tem que ser o suave nasal termo de ciência e responsabilidade assinada pelo aluno que é o termo que a gente vai imprimir e entregar mediante entrega de documentação por vocês o termo de compromisso de estágio que a professora Alucinaia manda lá pra vocês preencherem com os dados aquilo a gente vai continuar usando a gente vai imprimir o termo e vocês vão assinar tá a gente entrega uma via uma via dessa pra municipal e a pólice também somos nós que encaminhamos por que a gente sempre ressalva se matricula em cedo por quê? porque a gente tem um prazo pra mandar os matriculados pro seguro tá então por exemplo quem é aí o que que é exigido na carteira de vacinação vacina contra a covid-19 no caso do municipal a primeira dose 15 dias BCG torivelite triviral varicela dupla adulto com recurso a cada 10 anos então quando foi a última verifica lá hepatite B no nosso caso não entre hepatite A influenza dose anual então quem ainda não tomou que é o meu caso vamos lá tomar mas eu vou pro hospital agora né mas eu vou tomar também e a febre amarela aí eu não sei olhar na minha carteira né no caso de alguns que não são nem enfermados eu não sei olhar na carteira leva lá e aí o pessoal da OBS da Unidade Básica de Saúde vai observar se falta alguma dessas vacinas tá bom são as vacinas padrão então eles já olham e já vão fazer a vacina que estiver faltando pode passar essa parte de visita técnica isso é mais pontual acabou não pode ser na costa não a gente vai ter que deixa eu ver isso aqui é a mesma é a mesma entre municipal e regional que agonia é essa que eu nem liberei que vocês vêm o que foi o suave então a gente precisa reunir essa documentação então quem puder entregar pra gente até vamos colocar dia 20 tá até dia 20 por favor entregue porque a gente vai ter que organizar aluno por aluno então isso vai dar bem trabalho não dá pra fazer isso num dia tá quem puder entregar até dia 20 entregue porque até lá dia 25 no máximo a gente vai ter que já estar com tudo organizado encaminhar pro DED pra eles poderem fazer a escala de vocês lá quem vai entrar dia 2 de setembro por exemplo se me entregar dia 31 de agosto infelizmente não vai começar eu preciso entregar antes e eu também não vou caindo pro municipal todo dia entregar a documentação né então a gente precisa fechar numa data dia 20 de agosto tá quem vai iniciar dia 2 de setembro tem que entregar até dia 20 de agosto mais tardar que dia é dia 25 alguém olha aí na no calendário se dia 25 é o último mas hoje é 12 ainda tem 8 dias aí pra fazer eu sei que vai demorar eu sei que vai demorar alguns dias pra entrega do resultado mas hoje é 12 né a gente já tinha comentado aí possivelmente ia ser solicitado então até dia 25 no máximo entregue aqui mas por gentileza quem puder entregar antes no dia 20 já entregue e se alguém chegar e falar e falar assim professora eu infelizmente estou muito ruim de dinheiro esse mês não tenho condições de fazer o exame o que a senhora pode fazer por nós o que o professor Diego pode fazer por mim a gente não descolaca no hospital municipal agora pelo menos em setembro a gente coloca os alunos que fizerem e aí você passa pro final da escala tá só reiterando as escalas irão até fevereiro até fevereiro tá então o aluno que não fizer exame agora que não está matriculado agora a gente até fevereiro vai poder finalizar o estágio com vocês por que professora tudo isso? porque a gente não tem campo suficiente pra colocar todo mundo de uma vez tá isso não é só o mama são todas as instituições certo? mais alguma pergunta? tem aí no chat alguma pergunta? bom, então quem não assinou as escalas internas aí aguarde a gente vai imprimir de novo pessoal muito obrigada a gente deseja um semestre de muito aprendizado e que vocês se tornem profissionais ainda melhores quem não assinou a parte do hospital regional que falaram que sumiu do regional assina aqui que sumiu até o então hein e e e